Bom dia, senhoras e senhores, cumprimentam os diretores presentes, doutora Elisa Bastos, doutor Elvio Guerra, também ao secretário-geral, doutor Daniel Dana, e ao procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, também cumprimentam os servidores da agência e a sociedade brasileira que nos acompanha por ocasião da primeira reunião pública ordinária de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, desejando desde já a todos um ano próspero, muitas conquistas e realizações, mas principalmente que transbordem em saúde e bem-estar. Dando início à primeira reunião pública ordinária de 2021 da diretoria colegiada da ANEL, eu gostaria de compartilhar com todos uma pequena e breve reflexão. Na celebração do Dia Mundial da Paz de 2021, o Papa Francisco afirmou, abre aspas, que não há paz sem a cultura do cuidado. E nos convoca a termos um cuidado eficaz da terra, nossa casa comum e com os mais necessitados. Penso humildemente que a ANEL tem trabalhado muito neste cuidado com a terra e com os mais necessitados. O cuidado com os mais necessitados traduziu-se em 2020, com as diversas ações que tomamos para evitarmos aumentos tarifários expressivos, tão bem conduzidos pela doutora Elisa com a conta COVID e o uso dos recursos do setor para diminuir a pressão sobre as tarifas. Como também a suspensão do corte de energia elétrica nos momentos de crise que tivemos a oportunidade de trazer ao colegiado da ANEL. Em 2021, vamos atuar ainda mais para que todos tenham acesso à energia elétrica, com tarifas módicas, dando continuidade à agenda de desoneração tarifária, tão bem conduzida pela diretoria da ANEL, sob a liderança do diretor André Pepitoni. A interação da ANEL com diversas instituições, como por exemplo o Banco Central, permitirá a redução dos custos operacionais e, consequentemente, das tarifas, com o uso do PIX para o pagamento das contas de energia elétrica. Também discutiremos os efeitos da pandemia, especialmente relacionados à sobrecontratação involuntária e os custos acessórios da conta COVID, processo também conduzido pela doutora Elisa. Continuaremos trabalhando para que todos os consumidores de baixa renda tenham acesso à tarifa social. Levaremos energia a mais de 80 mil famílias a regiões remotas dos estados da Amazônia, região que os diretores Elvio, Efraim e André Pepitoni também conhecem. Através do programa Mais Luz para a Amazônia, ambos programas do governo federal. Ainda pensando nas pessoas, daremos continuidade ao projeto prioritário de eficiência energética para eficientizar as instalações e os equipamentos de hospitais públicos e beneficentes, permitindo que, após o período da pandemia, estas instituições possam ter suas instalações elétricas recuperadas e otimizadas para atender a população brasileira. O bem-estar e conforto dos consumidores também é preocupação desta diretoria, que discutirá em breve o aperfeiçoamento das regras de continuidade, duração e frequência dos desligamentos no serviço de distribuição. Apresentarei as novas regras de continuidade do fornecimento que farão com que os consumidores com o pior serviço sejam recompensados financeiramente e passem a ser atendidos com maior presteja e agilidade pelas distribuidoras. Com relação ao cuidado com a terra, nossa casa comum, temos trabalhado muito para incentivar a transição energética de modo sustentável. Está prevista a discussão na agenda regulatória da ANEL para 2021 do processo de revisão das regras de micro e mini geração distribuída, processo conduzido pelo diretor Efraim Cruz. A discussão da regulamentação dos contratos de recursos energéticos distribuídos, viabilizando que as distribuidoras comprem energia proveniente de geração distribuída a partir de chamadas públicas, dando continuidade ao projeto inovador em implantação no Estado do Paraná. Além disso, também será regulamentado as usinas híbridas, instituir aprimoramentos importantes no MRE, atualizar as regras de formação do PLD, discutir a remuneração dos serviços ancilares e muitos outros itens de uma agenda extensa na área de geração de energia elétrica. Temos muito trabalho pela frente, mas tenho a certeza que a equipe da ANEL está motivada para oferecer à sociedade brasileira um serviço de energia elétrica com qualidade. Encerro essa breve fala de abertura com outra frase importante do Papa Francisco, que diz, abre aspas, a questão energética se tornou um dos principais desafios enfrentados pela comunidade internacional. A maneira como enfrentamos esse desafio determinará nossa qualidade de vida global. Fecha aspas. Todos na ANEL estão preparados e principalmente comprometidos para incentivar a agenda de transição energética. E em 2021, trabalharemos muito para que tenhamos energia elétrica limpa, renovável, abundante e principalmente barata para todos os brasileiros. Encerro a minha fala nesse momento e passo a palavra ao doutor Elvio Guerra para as suas considerações de abertura da primeira reunião pública ordinária da ANEL. Muito obrigado, diretor Sandoval. Cumprimento a diretora Elisa, o procurador-geral, o Luiz Eduardo, o secretário-geral, o Dana, toda a equipe de apoio aqui para a reunião pública, para que essa reunião possa ser transmitida para toda a sociedade. E eu quero fazer referência exatamente a esse fato, ao fato de nós termos uma reunião pública que permite a participação de toda a sociedade, de todos os interessados nos assuntos relacionados à energia elétrica e, mais do que isso, a sociedade de um modo geral. Nos últimos dois dias, especialmente nos últimos dois dias, nós tivemos uma transmissão de algo extremamente relevante que foi feita por uma agência reguladora, a Anvisa. Essa transmissão foi assistida de forma... era muito esperada, inclusive, com muita atenção por todo o Brasil para a aprovação da vacina para combater o Covid-19, a pandemia que estamos enfrentando. Eu faço referência a isso porque é extremamente importante e está de parabéns à Anvisa. Eu vou fazer referência a ela aqui. Nós estamos na Anel, mas eu quero fazer referência a essa agência reguladora, que é a Anvisa, e fico muito feliz e parabenizo a Anvisa por esse fato. Hoje, o Brasil tem 11 agências reguladoras e essas agências fazem as suas reuniões públicas, muitas delas, inclusive, com transmissão por algum canal, seja a internet ou qualquer outro canal, e isso é muito relevante para a sociedade. E acho que isso faz com que a gente busque exatamente aquilo que é a missão da Anel, que é nós buscarmos o equilíbrio no mercado, o equilíbrio na sociedade, o equilíbrio do setor elétrico. Eu faço referência a isso porque... E aí eu quero fazer aqui uma anotação especial. A Anel, no dia 4 de outubro de 2004, fez a sua primeira reunião pública transmitida pela internet. Então, há mais de 15 anos, há 16 anos, a Anel faz as suas reuniões públicas com uma transmissão direta pela internet, que pode ser assistida não só no Brasil, mas em qualquer parte do globo. Então, eu acho que isso é extremamente relevante. Então, eu quero, nessa abertura da primeira reunião e a primeira abertura de reunião que eu participo, que me dá mais satisfação ainda, a primeira de ano que eu participo, eu quero fazer referência a esse fato, como que a Anel foi pioneira. Eu lembro muito bem, eu estava na Anel na época como superintendente, e foi uma emoção grande e satisfação de ver a primeira reunião pública sendo transmitida pela internet, presidida pelo seu primeiro diretor-geral, o doutor José Mário Ábido. E eu faço aqui também... É claro que isso é extremamente relevante, mas esta é a face, a imagem que aparece para o público, a imagem dos diretores, do secretário-geral, do procurador-geral, mas por trás dessa imagem tem um conjunto de servidores, tem um conjunto de... uma quantidade de... centenas de servidores, temos mais de 20 áreas técnicas que trabalham para que nós conseguimos ter os resultados que temos aqui. Então, por trás de tudo isso, tem um conjunto de valorosos servidores, e aqui eu quero fazer referência a elas, como disse, como fez referência também o diretor Sandoval, que trabalham de forma... não só com o entusiasmo, mas também com a competência, a qualidade do trabalho, para que a gente possa, de fato, servir ao público, servir ao interesse público, que é a imagem que aparece para o público quando fazemos as reuniões públicas. Então, quero parabenizar toda a equipe da ANEL, e especialmente nesse período, nesse ano passado, o ano de 2020, em que nós enfrentamos tantas dificuldades, e ainda assim, todos esses servidores estiveram sempre apostos para que a gente pudesse realmente ter bons resultados para o setor elétrico. Então, seriam essas as minhas palavras, diretor Sandoval, para, com muita satisfação, participar neste ano de 2021, na abertura da primeira reunião pública do ano. Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui, e vou fazer referência também, como é a minha primeira, a primeira reunião de um ano, de início de ano, quero fazer de novo referência, como já fiz no passado, da forma tão carinhosa e calorosa e acolhedora que tive aqui na agência, com a minha chegada. Então, eu desejo sucesso e trabalhos muito produtivos ao longo do ano de 2021 a todos. Bom dia a todos. Também cumprimento aqui os meus colegas de diretoria, o diretor Sandoval, o diretor Elvio, o procurador Luiz Eduardo, o secretário-geral, também os servidores da agência, e todas as pessoas que estão acompanhando a primeira reunião pública ordinária aqui na agência, no ano de 2021. Eu quero iniciar esse ano desejando um feliz 2021 para todos, aos nossos servidores. Eu realmente espero que vocês tenham conseguido descansar um pouco, depois desse exaustivo ano de 2020, que todos estejam com saúde e que estejam muito animados para esses desafios que virão. E não serão poucos. O diretor Sandoval conseguiu pontuar alguns, e o diretor Elvio também. E a gente ainda começou o ano com algumas restrições de isolamento, mesmo com essa vitória aí que tivemos em relação à aprovação das vacinas aqui no Brasil. A gente ainda vai manter medidas de isolamento necessárias para proteger os nossos servidores, mas a gente tem muita confiança que a gente vai superar esses efeitos da pandemia para que a gente possa, de fato, avançar nessas pautas prioritárias do setor elétrico. Acho que muitos assuntos que já vinham sendo tratados antes da pandemia, eles tiveram que ficar num modo de espera, como, por exemplo, essa agenda de modernização do setor, algumas regulamentações importantes, mas a gente está bem confiante que nesse ano a gente vai retomar essas pautas. A gente ainda tem uma jornada muito importante para aperfeiçoar também a governança do setor, a melhoria da qualidade do serviço, e a agência está completamente comprometida com cada um desses temas, e eu tenho certeza que a gente vai avançar bastante nessas agendas no ano de 2021. E, dito isso, eu gostaria apenas de reforçar aqui o meu desejo de um ano mais leve, um ano próspero e de muita saúde para todos nós, para todos os brasileiros, e desejar uma boa reunião a todos. Muito obrigado, doutora Elisa. Se os diretores me permitem, eu vou quebrar o protocolo aqui, vou solicitar também passar a palavra ao secretário-geral com a sua mensagem de início de ano e, na sequência, o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo. Então, eu também vou desejar aqui, primeiramente, um bom dia a todos, um feliz 2021, que esse ano realmente tenhamos um ano de muito trabalho, como foi o ano passado, e um ano também de muita esperança, renovação de energia, porque o ano de 2020, certamente, não foi um ano fácil, nem um ano muito atípico. E, apesar de todas as dificuldades que tivemos no ano passado, a ANEL mostrou como ela é capaz de se inventar, reinventar e se adaptar rapidamente aos novos ambientes. Então, eu destaco aqui, por exemplo, o que aconteceu com a reunião pública. Dia 24 de março, nós migramos o nosso modelo presencial para um modelo de reunião pública virtual aqui pelo Teams e adaptamos aqui, provavelmente, entre as agências reguladoras, assim como começamos a reunião pública transmitida em 2004, provavelmente, fomos também os primeiros a fazer uma reunião virtual entre os diretores. eu acho que isso daí é algo que deve ser destacado e louvado. E é esforço, certamente, aí dos servidores, da equipe de apoio aqui da agência, que é muito comprometido. Então, as audiências públicas também, elas acontecem de forma virtual também, eu acho que é algo que devemos destacar. Então, eu desejo um ano de muito trabalho para vocês, diretores, que enfrentem bem os desafios e os servidores da casa também, muita energia para enfrentar esse ano. Espero que seja um ano excelente. Bom dia, senhoras e senhores diretores. O ano 2020 foi extremamente desafiador, sem precedentes, inclusive para a Agência Nacional de Energia Elétrica. No setor elétrico, nós vivemos um risco de colapso financeiro de todo o modelo. O Ministério de Minas e Energia, juntamente com a ANEL, tiveram que atuar fortemente para operacionalizar a conta Covid. E nós, enquanto servidores públicos, passamos por uma fase em que o trabalho invadiu nossas rotinas, a rotina da nossa família e tivemos bastante, em momentos de bastante estresse, bastante dificuldade. Ainda assim, conseguimos superar todos esses desafios e conseguimos fechar o ano 2020, um ano de muito sucesso do ponto de vista profissional. 2021 promete ser desafiador. Espero que não tanto quanto 2020. Porém, tenho a certeza que todos nós estamos mais preparados, mais fortes para enfrentar essa nova rotina. até que a vacina atinja todos nós e até que possamos voltar à nossa rotina comum de convivência, o que é extremamente salutar, inclusive, para o nosso bem-estar psíquico, nós ainda teremos que trilhar um longo percurso. Então, desejo a todos que a vacina chegue logo para nós e que possamos voltar à nossa rotina. enquanto isso, vamos enfrentando nossos desafios com a graça e a força de sempre. Muito obrigado. É com essa mensagem de otimismo, dedicação, comprometimento, esperança e de cuidado com nossos recursos naturais e com as pessoas que declaram aberta a primeira reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL. Senhoras e senhores, hoje temos quórum de três diretores estando portando aptos a deliberar. O diretor-geral, doutor André Pipitone e o diretor Efraim Cruz estão em usufruto de férias, mas ambos retornarão na próxima reunião pública. Esta presidência tem alguns comunicados e informes a fazer. Na próxima quinta-feira, dia 21, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 78 de 2020, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação da medida provisória 998, a medida provisória do consumidor, que se refere aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados à modicidade tarifária. Esse processo tem a diretora Elisa como relatora. Também nesta quinta-feira será realizada a audiência pública 12 de 2020, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 22 de março de 2021, e também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2022 a 2026. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência pública deverão encaminhar os seus vídeos até às 12 horas do dia 20 de janeiro. Na segunda-feira, dia 25, encerra-se o prazo de contribuição para outros dois importantes instrumentos de participação pública. É a consulta pública 62 de 2020 que tem o objetivo de obter subsídios para a revisão da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios sub-módulos 2.2 e 2.2A dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, consulta pública 75 de 2020 que visa obter subsídios para análise de impacto regulatório AIR que visa o aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão. feito esses informes submeto a aprovação da ata da 40ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Um momento por favor senhores. Há um informe adicional? Peço licença para... Perfeito. Vou seguir a ordem, a solicitação ela virá na sequência. Então, retornando, senhores diretores, feitos os informes, submeto à aprovação da ata da 47ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020, que fora realizada no dia 15 de dezembro. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Todos concordando, declaro aprovada a ata da 47ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Submeto ainda à aprovação das atas das 14ª e 15ª reuniões públicas extraordinárias de 2020, ambas realizadas no dia 21 de dezembro. Eu aprovo as duas atas. Também aprovo as atas. Todos concordando, declaro aprovadas as atas da 14ª e 15ª reuniões públicas extraordinárias de 2020. E, nesse momento, antes de solicitar ao secretário-geral que enuncie os itens da pauta, a pedido do diretor Efraim Cruz, submeto a apreciação a essa diretoria da proposta de pós-tergação do prazo da consulta pública 75 de 2020, que tem o objetivo de obter subsídios para a análise de impacto regulatório IR, que visa o aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos do uso do sistema de transmissão. O prazo de contribuições da consulta pública encerraria na próxima segunda-feira, dia 25, fazia parte dos informes que fiz, e o diretor Efraim está propondo postergar em mais duas semanas, portanto, estendendo o período de contribuições para até o dia 8 de fevereiro de 2021. Havendo a concordância dos diretores, declaro ampliado o período de contribuições para o dia 8 de fevereiro de 2021. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. A pauta dessa primeira reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet no dia 14 de janeiro com 33 itens, sendo que os itens 6 a 33 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados previamente na internet de forma a atender a nossa resolução normativa. O item 3 e o item 16 foram retirados da pauta e a pedido de sustentação oral para o item 2, de forma que a ordem de deliberação será iniciada pelo bloco e na sequência os itens 1, 2, 4 e 5. Só um momento, por favor. Senhoras e senhores diretores, eu solicito vistas do item 12 do bloco e submeto os demais itens para a deliberação do colegiado. Diretor Sandoval, antes da própria votação do bloco... Desculpe, 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 diretor Elisa, desculpe. A diretora Elisa tem um informe a fazer, desculpe. Antes mesmo da votação do bloco, eu gostaria de fazer uma retificação no item 10 do bloco que trata do recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia em face ao auto de infração número 2, que foi lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a AGER. Na fundamentação do voto, item 33, onde se lê mantendo-se o prazo de 30 dias após a última decisão administrativa e recorrível, leia-se com o prazo de 90 dias após a última decisão administrativa e recorrível. E no item 41, que é o dispositivo de voto, aonde se lê com o prazo de 30 dias para cumprimento contados a partir da última decisão administrativa e recorrível, leia-se com o prazo de 90 dias para cumprimento contados a partir da última decisão administrativa e recorrível. Era essa a retificação, a alteração de 30 dias para 90 dias para cumprimento da decisão. Bem, obrigado diretor Elisa, mais uma vez desculpe aqui pela confusão, nós tínhamos compatibilizado a fala da diretora Elisa exatamente para destacar essa pequena alteração no voto, alterando o prazo de 30 para 90 dias e com essa alteração eu submeto a aprovação do bloco, mantendo esse processo no bloco, porque entendo que é uma alteração pequena de ajuste de datas e que não compromete e não há necessidade de destaque do presente voto, apenas conseguindo que o item 12 foi solicitado vistas para minha relatoria e submeto os demais itens para a análise e julgamento dos diretores. Eu aprovo o bloco com as alterações promovidas. Eu também, desculpa, eu também, a fala é doutora Elisa, desculpe. Eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco e proclamo que a ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco referente à primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1, processo 48500-00-3673-2011-78. Revisão do Plano de Universalização Rural da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA para o período de 2017 a 2021. Diretor-relator Elvio Neves Guerra. Em 8 de agosto de 2017, a ANEL editou a resolução homologatória número 2285 que homologou a revisão do Plano de Universalização Rural da Companhia da Eletricidade do Estado da Bahia COELBA para o período de 2017 a 2021. O decreto 9357 de 27 de abril de 2018 prorrogou o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica Luz para Todos até o ano de 2022. Em 10 de setembro de 2020, a COELBA protocolou correspondência aqui citada, complementada pela correspondência também citada de 22 de setembro de 2020, por meio das quais relata que não conseguirá atender a meta de ligação estabelecida para o ano de 2020 e solicita a prorrogação do prazo de universalização dos municípios previstos para 2020, para setembro de 2021 e dos municípios previstos de 2021 para setembro de 2022. Por meio da nota técnica número 67, 17 de setembro de 2020, de 2020, de 2020, a superintendência de regulação dos serviços de distribuição analisou o pedido da distribuidora e reconheceu que o cronograma de metas de ligações para o alcance da universalização nos municípios do Estado da Bahia, estabelecido pela resolução homologatória citada, foi significativamente afetado. Em 14 de dezembro de 2020, na 49ª sessão de sorteio ordinário público, o presente processo foi distribuído para esta relatoria, é o relatório. Solicito manifestação da Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, substituto, senhor Diretor Relator, nesse processo não houve questão jurídica controversa e por essa razão a Procuradoria não se manifestou. Trata-se de pedido da distribuidora Coelba para a revisão do seu plano de universalização homologado pela resolução homologatória número 2285 de 17. Com a edição dessa resolução, a ANEL aprovou a revisão do plano de universalização da área rural da Coelba, definindo as metas e o ano limite para a universalização dos municípios do Estado da Bahia. Essa resolução definiu que a universalização deveria atingir 78 municípios com 23.608 ligações em 2020 e outros 95 com 23.607 ligações em 2021. Ocorre que esse plano não foi cumprido integralmente em 2020. Alega a distribuidora que o ritmo de realização das ligações previstas para o ano de 2020 foi bastante impactado nos primeiros meses devido aos elevados índices para o biométrico no Estado, 70% acima do ano anterior e o maior número nos últimos cinco anos. Essa situação teria se agravado a partir de março em decorrência da crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e as restrições impostas ao funcionamento dos estabelecimentos de apoio, como hotéis, pousadas, restaurantes, postos de gasolina, tudo aquilo que serve de apoio para que ela pudesse fazer as ligações que estavam no plano, bem como o isolamento de 14 dias como medida preventiva para colaboradores sintomáticos e afastamento de empregados do grupo de risco. Ainda de acordo com a distribuidora, tais fatos trouxeram as seguintes consequências à dinâmica de execução das obras previstas no plano de universalização. A redução do número de integrantes das equipes por suspeita ou confirmação da infecção foram 1.184 casos registrados formalmente em empresas parceiras até julho de 2020. Redução no fornecimento de equipamentos e materiais essenciais para a utilização nas obras, transformadores, padrão de entrada, para-raios, chave explosível e medidores, dentre outros. A inviabilização da formação de 40 novas equipes de construção em decorrência das medidas restritivas para impedir a disseminação da doença. E, por fim, a desmobilização de turmas dos contratos existentes. Como resultado, a Coelba informa que a expectativa da distribuidora de realizar 30.252 ligações no programa Luz para Todos em 2020 foi frustrada, tendo sido necessário efetuar o replanejamento para atender ao programa e solicitar ao Ministério de Minas e Energia a autorização e elaboração de aditivo contratual contemplando a postergação de 15 mil ligações para 2021, ano limite da universalização previsto na resolução 2285 de 17. Essa frustração do planejamento de execução de obras do ano de 2020 acarretará, de acordo com a distribuidora, um programa de 48.838 ligações a serem realizadas em 2021 vinculados a obras com extensão de rede primária onde serão aplicados aproximadamente 283 mil postes o totalizando investimentos da ordem de 1,4 bilhão de reais no ano. Para fazer frente a um programa de obras dessa magnitude a Coelba afirma de ser necessário aumentar em 200% a capacidade de fabril de postes para o programa Luz para Todos e a quantidade de turmas em 3,2 vezes a capacidade atual um grande investimento em veículos e ferramental para um período de curta utilização e a contratação de mão de obra qualificada para um ano de operação aproximadamente 3.900 colaboradores adicionais. Dessa forma a Coelba propôs que a meta para 2020 fosse redefinida para 16 mil ligações com o restante sendo prorrogado para 2021 e que a meta inicialmente prevista para 2021 fosse prorrogada para 2022. Considerando o tempo transcorrido entre a data da solicitação formulada em 10 de setembro de 2020 e a presente data qual seja 19 de janeiro de 2021 solicitei que fosse verificado se a Coelba havia de fato cumprido a programação de 16 mil ligações o que se confirmou. Cabe citar ainda que a postergação do ano limite de universalização para 2022 permitirá que a Coelba receba recursos adicionais do programa Luz para Todos para fazer frente aos investimentos necessários nos termos do decreto 7520 de 2011 com redação dada pelo decreto 9357 de 2018 e aqui eu reproduzo o artigo primeiro com os parágrafos de interesse. nesse contexto a SRD manifestou-se pelo acolhimento parcial do pleito da distribuidora não identificando irrazoabilidade nas questões apresentadas mas não recomendando o pedido de postergação para os municípios em que o número de ligações a serem realizadas é relativamente pequeno inferior a 200 conforme o cadastro de pedido de ligações apresentados pela Coelbo quando da aprovação da resolução homologatória 2285 adianto que acompanhei essa recomendação em meu voto isso ocorre porque dos 78 municípios com o ano de universalização previsto para 2020 34 municípios foram efetivamente universalizados pois a quantidade de ligações a serem atendidas é inferior a 200 e os 44 restantes seriam prorrogados para 2021 já quanto aos 95 municípios com o ano de universalização previsto para 2021 21 deles permaneceriam com o ano de universalização em 2021 pois a quantidade de ligações a serem atendidas é inferior a 200 e os 74 restantes seriam prorrogados para 2022 ressalto que esse critério para decidir sobre a postergação ou não do ano de universalização de determinados municípios de determinado município com base na quantidade de ligações a serem atendidas já foi utilizado em outros processos cito aqui o caso da Equatorial Pará antiga Celpa quando da aprovação da resolução 2545 de 2019 ainda que o impacto da pandemia esteja bem caracterizado mantém-se a contrapartida da distribuidora para a universalização desses municípios com quantidade de ligações a serem atendidas em inferior a 200 nos prazos previstos originalmente de modo a reduzir o quantitativo de consumidores impactados com essa postergação e ademais eventuais atrasos no atendimento dos pedidos nesses municípios em que se propõe a manutenção do ano de universalização enseja a distribuidora a compensar os consumidores nos termos do artigo 151 da resolução normativa 414 de 2010 assim fixada a meta de 2020 em 16 mil ligações com atendimento por rede convencional o excedente previsto na resolução 2285 foi somado ao montante previsto inicialmente para 2021 e o resultado então foi dividido igualmente entre 2021 e 2022 as novas metas propostas para o plano de universalização da COELB estão consolidados na tabela que está no voto é um total de ligações considerando o ano de 2021 e 2022 e os anos anteriores corresponde a 127.413 ligações por fim cabe lembrar que essa não é a primeira vez que a distribuidora solicita a alteração do cronograma do plano de universalização para sua área de concessão tendo o assunto sido objeto de deliberação desta diretoria na 46ª sessão reunião pública ordinária de 2019 na ocasião a ANEL não aprovou o pedido de reconsideração interposto pela COELB quanto a revisão do seu plano de universalização mantendo a agência as condições estabelecidas na resolução homologatória 2285 entendo que a diferença entre os casos ocorre porque em 2019 a não observação do cronograma envolveu questões relacionadas diretamente à gestão operacional da distribuidora que inclusive solicitou a prorrogação do prazo de universalização de alguns municípios que anteriormente a própria distribuidora havia proposto a antecipação do prazo previsto para a universalização no presente caso entendo que a não observação do cronograma estabelecido ocorreu por razões supervenientes ao planejamento da distribuidora ocasionadas pelo excepcional contexto evidenciado em 2020 por fim da mesma forma como ocorreu no caso da Equatorial Pará entendo ser adequado abrir uma consulta pública para melhor endereçamento da matéria diante do exposto e do que consta do processo 48500 003673 2011-78 voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental entre 25 de janeiro e 26 de fevereiro com vistas a colher contribuições para a proposta que prorroga o ano limite para o alcance da universalização rural da Coelba e dos municípios de sua área de concessão de 2021 para 2022 conforme minuta de resolução homologatória anexa é o voto submeto a proposta de voto para a discussão do colegiado doutor Elvio eu faria apenas uma duas observações a primeira delas é mais sob o antigo perspectiva formal o prazo ele está aqui de 30 dias então considerando que o prazo legal para consultas públicas é de 45 dias definido na lei geral das agências e apenas se há alguma razão em especial para o prazo ser menor do que 45 dias eu acato a observação do diretor Sandoval vou fazer a alteração acho que na realidade como todas eram de 30 dias a gente ainda está com isso e aí uma outra observação e aí eu já de fato reconhecemos as dificuldades de 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 implantar um programa de universalização em um estado continente como é o estado da Bahia esse processo de universalização no estado da Bahia ele tem demorado para ser para ser concluído exatamente pelas dimensões continentais do estado eu me recordo quando na discussão da prévia que a diretora Elisa já relatou um processo semelhante naquela ocasião nós indeferimos o pedido neste caso nós tivemos como muito bem trazido pelo relator um fato superviniente que foi a questão da pandemia e que de fato impacta toda uma cadeia de fornecimento e que está bem fundamentado aqui a proposta um ponto adicional que eu coloco é que nesses processos de prorrogação de programa de universalização a fiscalização também deveria ser envolvida porque a fiscalização acompanha a implantação desses programas de universalização e ela poderá ter uma avaliação bem qualificada da matéria e o que poderá ser feito perfeitamente durante a consulta pública são essas as minhas considerações bem não havendo mais elementos a discutir eu submeto a matéria para votação do colegiado voto voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental iniciando no dia 25 de janeiro mais 45 dias que vai ser colocado pelo relator com vistas a acolher contribuições para a proposta que prorroga o ano limite para o alcance da universalização rural da companhia de eletricidade do estado da Bahia COELBA e dos municípios de sua área de concessão de 2021 para 2022 conforme minuta de resolução anexa apresentada no voto do relator próximo voto próximo item mas antes de solicitar o próximo item senhores diretores gostaria de fazer uma pequena retificação quando da solicitação do pedido de vistas do item 12 do bloco eu me antecipei solicitando vistas antes do diretor Elvio proferir o seu voto então submeto a apreciação do diretor Elvio como diretor elegível ao voto para que eu possa então proferir o meu voto eu acompanho a solicitação do diretor sandoval perfeito perfeito o diretor Elvio acompanha a votação do bloco e eu solicito e vistas do item 12 do bloco tive uma dúvida tive uma dúvida aqui diretor sandoval o diretor Elvio votou com o voto condutor não entendi quando o diretor Elvio colocou eu submeti a matéria novamente a julgamento do item o bloco submeti o bloco para julgamento e citei que o item 12 eu solicitar a vista antes do doutor Elvio proferir o seu voto então oportunizei novamente o doutor Elvio proferir o seu voto para depois a diretora Elisa votar no bloco e na sequência eu proferir o meu voto na verdade eu votei de novo apenas para ratificar aquilo que eu tinha feito antes porque a rigor eu fiz questão de fazer referência que estava votando no bloco com os ajustes realizados e nos ajustes realizados eu entendi que também estava pedido de vista do diretor sandoval de qualquer forma fica aqui ratificado o meu voto eu continuo sem entender porque o diretor Elvio ele precisa proferir um voto em relação ao item 12 antes mesmo da solicitação de vistas do diretor sandoval agora eu confesso que eu ainda fiquei sem entender qual foi a posição do diretor Elvio se eu puder contribuir aqui no debate o seu voto diretor ele é no sentido de aprovar então o item 12 não é isso e aí na sequência porque a ordem de deliberação ela é iniciada por você na sequência seria o voto da diretora Elisa nesse item específico que ela aprovou o item 12 e aí o diretor sandoval pediria a vista então o seu voto seria para aprovar o item 12 então deixa eu ver se eu entendi eu sou novato aqui então eu tenho mais dúvidas ao pedir vistas o item 12 foi destacado não na realidade o que nós temos que retificar no rito foi que proferir o meu voto com relação com relação ao item 12 antes da votação do bloco o bloco inicia-se com a votação do doutor Elvio depois a doutora Elisa e na sequência eu profiro o meu voto então a ordem que nós temos que corrigir é essa então estou colocando novamente o bloco para apreciação e aí o diretor Elvio proclama o seu voto a doutora Elisa na sequência e depois eu faço a minha votação é isso secretário e particularmente é o item 12 que a gente está discutindo aqui ok eu acho que na verdade é só a correção da sequência de votação perfeito exato é porque precisa ficar registrado o voto uma sequência perfeito então submeto o bloco para julgamento ok eu aprovo o bloco a gente está falando do bloco todo ou do item 12 a gente assim o diretor Sandoval colocou o bloco mas incluindo o item 12 eu acho que vamos seguir aqui como se fosse o bloco todo para evitar qualquer polêmica perfeito ok então voto voto pela aprovação do bloco eu solicito vistas do item 12 do bloco e voto pela aprovação dos demais itens do bloco bem feito essa esse ajuste na na aprovação do bloco eu solicito ao secretário-geral que chame o próximo item o próximo item é o item 2 processo 48 500 00 51 42 2020 19 resultado da consulta pública número 77 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de alteração dos contratos de compra e venda de energia das usinas dos produtores independentes de energia os PIS de Manaus diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto e a pedidos de sustentação oral muito obrigado senhor secretário em 15 de dezembro de 2020 a diretoria da ANEEL decidiu instaurar a consulta pública 77 com período de contribuições compreendido entre 16 de dezembro de 20 e 8 de janeiro de 21 com vistas a colher subsídios e informações adicionais relativas a proposta de alteração dos contratos de compra e venda de energia elétrica das usinas dos produtores independentes de energia PIS de Manaus em 23 de dezembro de 20 a Abraget Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas mediante a correspondência 57 solicitou a definição de um novo prazo de contribuições para a CP 77 de no mínimo 45 dias ou alternativamente a prorrogação do prazo definido pela diretoria da ANEEL em 24 dias totalizando o período de 45 dias contados a partir da sua instauração no âmbito da referida consulta pública foram recebidas contribuições de 10 interessados a seguir relacionados na tabela a seguir Abraget Amazonas Distribuidora de Energia Breitner Tambaqui Breitner Jaraqui CCE Companhia de Gás do Amazonas Cigás Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão de Energia Amazonas GT Geradora de Energia do Amazonas Gera Amazonas Petrobras Rio Amazonas Energia SA Em 15 de janeiro de 20 foi emitida a nota técnica 3 nota técnica conjunta da SRG e SRM que analisa as contribuições trazidas à consulta pública Em 16 de janeiro de 20 os representantes da UTE Manauara por e-mail alertaram que a contribuição feita a CP 77 não havia sido avaliada na nota técnica emitida pelas áreas em 18 de janeiro de 20 a superintendência de regulação dos serviços de geração CRG confirmou que de fato a contribuição não havia sido analisada por meio da nota técnica em referência no entanto não haveria prejuízo à instrução processual em razão das contribuições trazidas pela UTE Manauara serem coincidentes com as manifestações feitas pelos demais produtores independentes devidamente analisadas na nota técnica senhores diretores é o que temos a relatar há três pedidos de sustentação oral o primeiro deles será apresentado o vídeo será apresentado pelo senhor Guilherme Bagem representante da Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas Abraget Bom dia senhor diretor geral bom dia senhora diretora senhores diretores senhor procurador geral senhor secretário geral senhoras e senhores que nos acompanham eu aproveito para desejar não disse mais nada um feliz 2021 para todos nós e de imediato trago alguns apontamentos da Associação Brasileira dos Geradores Termoelétricos Abraget a respeito da consulta pública número 77 essa consulta pública ela se refere a contratação de energia elétrica realizada nos anos 2004 e 2005 para atendimento a região de Manaus na época localizada em sistema isolado a antiga concessionária que atendia a região de Manaus Manaus Energia promoveu então a contratação de energia elétrica para atendimento da sua região para atendimento dos seus consumidores mediante a celebração de contratos de 20 anos de duração e que tinham uma série de características específicas obviamente associadas a operação da usina em sistemas isolados atualmente os contratos não são mais celebrados diretamente como a Manaus Energia de modo que nós temos aí uma relação produtores independentes Amazonas Geração e Transmissão e Amazonas Geração e Transmissão celebram outro contrato de venda de atendimento a então Amazonas Energia quando da incorporação da região de Manaus ao sistema interligado nacional esses contratos foram adequados ao sistema interligado nacional conforme o despacho da ANEL número 3.127 da diretoria colegiada da ANEL em termos de operação energética essas usinas elas operam com características obviamente oriundas do sistema isolado então elas operam com 100% de inflexibilidade isso significa que elas tem uma espécie de uma obrigação de entrega por quantidade ou seja ela tem que entregar o volume de energia independentemente do despacho do operador nacional é importante destacar senhores diretores que essas usinas operam dessa maneira ou seja com 100% de inflexibilidade há mais de 15 anos de modo que 75% do contrato já foi cumprido estaríamos agora a discutir apenas os 25% remanescentes essa consulta pública foi iniciada a partir de um requerimento da Amazonas geração e transmissão de energia elétrica por dois motivos fundamentais e deixados muito claros não só pela requerente como pela instrução desse processo o primeiro deles diz respeito a crescente inadimplência da Amazonas energia em relação ao pagamento da energia para a Amazonas GT esse é um motivo primordial principal para esse requerimento e essa inadimplência diz Amazonas energia decorre de sua sobrecontratação e das regras de sobrecontratação que ela deveria se submeter ao estar no sistema interligado nesse cenário a Amazonas GT a pretexto de uma série de benefícios para o sistema e para todos os agentes envolvidos sem contar obviamente os geradores que não foram chamados a se manifestar no processo a Amazonas GT propõe que os contratos já celebrados já praticados mudem a sua a sua natureza as características da obrigação de entrega e passe então de um contrato de entrega de energia por quantidade para um contrato por disponibilidade uma mudança radical que não foi feita nem por lei em face de outros contratos existentes contratos de termoelétricas celebrados com distribuidoras na modalidade de quantidade anteriores ao modelo atualmente praticado no país é a partir dessa contextualização que a Braget gostaria de fazer alguns apontamentos primeiro qualquer regra regulatória que venha a intervir nesses contratos não pode afetar o direito dos geradores primeiro porque não há nenhuma relação entre a motivação dessa consulta pública que é a inadimplência da Amazonas Energia com a conduta dos geradores até porque eles não respondem pela inadimplência da Amazonas Energia segundo os PIS sequer foram chamados como parte contratual sequer foram chamados a discutir a negociar as condições específicas de uma possível mudança na obrigação de entrega da energia elétrica e aí surge uma pergunta seria razoável a alteração unilateral do contrato nessas circunstâncias? pelas normas do próprio contrato parece que não porque há na cláusula específica do contrato uma previsão expressa de que qualquer alteração deve ser precedida de termo aditivo isso nada mais é do que a consagração da manifestação da vontade que é um dos elementos essenciais para a celebração de negócios jurídicos de contratos e de quaisquer avenças no direito privado que é a vontade do agente em se submeter a uma nova relação a uma nova obrigação não é disso que está se colocando aqui à medida em que há uma discussão genérica e que não se identificou claramente a necessidade de anuência dos geradores a uma eventual alteração das condições de entrega da energia especialmente da inflexibilidade que hoje é praticada da ordem de 100% do contrato uma alteração dessa natureza nos contratos sem que a parte pudesse sequer negociar as condições econômico-financeiras de sua alteração certamente afetaria a segurança jurídica dos agentes no setor elétrico o que não parece ser o desejo de ninguém no setor elétrico especialmente da ANEL que é uma agência que há muito tempo preza pela segurança jurídica nos contratos e a segurança jurídica no setor elétrico a única hipótese de alteração unilateral do contrato seria por meio do exercício por parte do Estado dos seus poderes exorbitantes nesse caso nesse caso também a Constituição Federal como também a lei a legislação ordinária assegura a readequação do equilíbrio econômico-financeiro em caso de alteração unilateral do contrato esses geradores eles investiram para que a usina opere 100% com combustível o gás natural e deixe de operar com combustível líquido isso foi feito isso foi realizado a partir de uma decisão da agência do ano passado em que assegurou a esses geradores a subrogação dos benefícios da CCC na medida em que as usinas deixarão de operar com inflexibilidade de 100% o volume de energia que essas usinas produzirão certamente será inferior aquele previsto no momento da definição do benefício da subrogação da CCC nesse caso será necessário será preciso um ajuste nas regras de subrogação da CCC para que os geradores termoelétricos que já realizaram os investimentos não sejam prejudicados em face dessa alteração ulterior das regras a respeito da operação das usinas diante de todo o exposto e também dos documentos e informações juntadas à consulta pública nº 77 a Abragete solicita que a inadimplência sobre a contratação da distribuidora da região de Manaus sejam tratadas preferencialmente pelos mecanismos legais e regulatórios existentes sem modificação dos contratos de suprimento vigentes há mais de 15 anos 2 caso a agência entenda conveniente e oportuno modificar os contratos de suprimento tal alteração deve ser condicionada à concordância expressa de cada PIA e a preservação efetiva do equilíbrio econômico-financeiro aos referidos a agentes de geração nesse caso considerando a complexidade dos parâmetros de remuneração dos geradores como a receita fixa e o custo variável unitário recomenda-se o aprofundamento dos estudos técnicos e econômicos pelos órgãos institucionais envolvidos no processo com a participação dos PIS e conforme o caso com a abertura de uma nova fase da consulta pública e por fim deve haver a preservação integral do direito à subrogação dos benefícios de rateio da CCC constantes das resoluções autorizativas da ANEL 8.922 8.923 8.924 de 2 de junho de 2020 bem como a consideração dos montantes de geração com 100% de inflexibilidade para a apuração dos valores mensais a serem desembolsados considerando os investimentos já realizados pelos titulares das UTS Ponta Negra Manauara e Cristiano Rocha agradeço a atenção dos senhores e desejo aos senhores uma boa reunião muito obrigado o próximo vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Rafael Fabri Davilan representante da geradora de energia do Amazonas S.A. Gera Amazonas e da Rio Amazonas de energia S.A. a Raeza Bom dia essa sustentação oral é apresentada conjuntamente por geradora de energia do Amazonas S.A. Gera Amazonas e Rio Amazonas Energia S.A. Raeza ambas produtoras independentes de energia com as suas usinas instaladas no sistema Manaus cada qual com o seu contrato de suprimento com a Amazona geração e transmissão razão de apresentarem conjuntamente decorre da semelhança do conteúdo das suas contribuições na CP77 de início vale destacar que o objeto dessa sustentação nem é tratar exatamente daquilo que os agentes apresentaram na contribuição mas já a resposta dada pela ANEL por meio da nota técnica 003 divulgada na última sexta-feira dia 15 em primeiro lugar nós parabenizamos a ANEL pela eficiência com que a eficiência e a velocidade com que tratou das contribuições recebidas e pelo modo correto e adequado com que endereçou cada um dos assuntos reconhecendo a necessidade de as partes negociarem os aditivos que se almeja de forma bilateral e com respeito ao ato jurídico perfeito e ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos esses dois aspectos o ato jurídico perfeito e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos é o grande pano de fundo tanto das contribuições como da consulta pública como um todo começando então pelo item 24 da nota técnica apenas um esclarecimento gera amazonas e raesa são nesse item indicadas como tendo se manifestado no sentido de manter os contratos vigentes o que poderia dar a impressão que gera amazonas e raesa são contra aditar os respectivos contratos de suprimento o que não é exatamente verdade gera amazonas e raesa em suas contribuições deixam claro que elas estão 100% dispostas e à disposição para colaborar em tudo que for possível desde que respeitado exatamente o ato jurídico perfeito e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de suprimento esse é o grande ponto em paralelo um terceiro ponto desde que também mantida adequadamente a subrogação a CCC no projeto de conversão o projeto de conversão é algo comum a gera amazonas e a raesa e diz respeito a conversão para a operação 100% a gás das suas respectivas usinas são projetos que envolvem dezenas se não centenas de milhões de reais e que no contexto de uma consulta pública como a 77 poderia ficar prejudicado aí o pedido portanto desde a largada para que a subrogação seja corretamente mantida na mesma nota técnica os itens 38 e 41 dizem respeito a um fato superveniente uma espécie de consequência daquilo que poderia ser o aditivo é um exemplo de fato superveniente no caso a possibilidade de gera amazonas e raesa virem a ter que se sujeitar ao rateio de inadimplência na CCE é um rateio que hoje nenhum desses agentes está sujeito CCE indica na sua contribuição que não deveria haver regra extraordinária para esse rateio em relação aos PIS a ANEL concorda com CCE dizendo que não deveria haver regra extraordinária tanto Geramazonas quanto Raez estão de acordo tanto com CCE quanto com a ANEL no sentido de que não deveria haver regra extraordinária a própria noção de uma regra extraordinária já em si ruim agora não se pode deixar de lado o fato de que hoje nenhum desses agentes está exposto a esse risco na medida em que passe a estar exposto é necessário que se acomode isso na respectiva negociação isso vale para esse fato superveniente e para qualquer outro fato superveniente do tipo que decorra do aditivo ao contrato de suprimento um próximo ponto nos itens 44 e 45 na verdade no 44 aquilo que parece ter sido um erro de datilografia faltou a palavra não nesse ponto entre a vírgula e a palavra poderia o correto seria não poderia ocorrer sem a participação efetiva dos PIS a ausência do não dá a entender que os PIS são a favor de que o aditivo seja feito sem a participação deles ou seja feito de forma compulsória o que não faz o menor sentido a própria nota técnica por óbvio é muito clara e deixa evidente que aqui é um erro de datilografia porque ela expressamente já no próprio item 45 deixa claro que qualquer alteração dependerá de concordância expressa das partes esse penúltimo slide alcança três conjuntos de contribuição de Gera Amazonas e Raez e o modo como foi cada um deles tratado pela ANEL ou foram aceitos parcialmente ou não foram aceitos no fundo essa coluna é a menos importante porque a razão pela qual a ANEL aceita parcialmente ou não aceita essa sim é que merece destaque e na primeira se fala exatamente da subrogação da CCC em que os agentes declaram nas suas contribuições a necessidade de que essa subrogação seja mantida confirmada como condição para que um aditivo possa ser feito nesse segundo bloco de contribuições os itens 45 e 59 que a manifestação do ENS apresentada nos autos da consulta pública seja revisada a ANEL não discorda da necessidade de revisão mas a ANEL tal como no primeiro bloco diz que essa revisão viria depois que os aditivos fossem apresentados as minutos dos aditivos fossem apresentados e esse terceiro bloco diz respeito às garantias físicas das usinas dos agentes que poderá passar por um processo de revisão agentes então informam nas contribuições que era necessário que a revisão da garantia física acontecesse ou pelo menos fosse indicada antes do aditivo e a ANEL então diz não primeiramente haverá o aditivo entre as partes para que então a revisão da garantia física aconteça o que precisa ficar claro olhando esses três blocos de contribuição não tem a ver com a a definitiva configuração da subrogação ou da visão do ONS ou da garantia física o importante aqui é isso tudo ficar claro como sendo uma condição para a negociação em termos de ordem das coisas primeiramente essas informações vão ter que estar definidas como ficará a subrogação da CCC como será a final avaliação do ONS quanto a possibilidade de despacho das usinas como será a garantia física e além dessas quaisquer outras informações que possam impactar no processo igualmente precisam ser definidas antes da minuta ser negociada e por que precisa ser definido antes porque dependendo do modo como esses itens serão definidos as minutas para permitir o reequilíbrio econômico financeiro deverão ter consequências diferentes trata-se portanto não de um item relacionado ao modo como cada um desses itens vai ser definido a preocupação nesse momento não é exatamente entrar numa discussão sobre qual vai ser a garantia física mas deixar claro que a garantia física a visão do INS a questão da subrogação devem estar indicados ao menos indicados antes de as partes poderem sentar e negociar o aditivo trata-se portanto de uma questão de timing como condição para negociação uma nota final com relação a esse primeiro bloco o da subrogação da CCC como já dito os processos de conversão já se encontram em curso muito mais importante portanto do que o aditivo é a manutenção desse processo não se cogita nem por gera amazonas nem por raeza que poderá haver alguma alteração na subrogação já otorgada já concedida independentemente de haver ou não aditivo aos contratos de suprimento finalmente o último slide como encerramento uma rápida passada naquilo que foi o conteúdo principal da contribuição dos agentes a definição prévia do valor de inflexibilidade caso haja um prévia prévia aos agentes poderem negociar o aditivo definição prévia do valor e modo de revisão do eventual CVU definição prévia do valor e modo de revisão do eventual montante de garantia física já tratado no slide anterior confirmação de que as partes terão plena liberdade para elaborar e negociar o aditivo confirmação de que a subrogação da CCC do processo de conversão não será prejudicada um ponto já bem tratado respeito ao ato jurídico perfeito e ao equilíbrio econômico financeiro e necessidade de confirmação pela procuradoria jurídica da ANEL do resultado de todo o processo geral Amazonas e Raeza agradecem por toda a atenção o último vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Joaquim Roberto Rodrigues Moreira representante da Amazonas Energia S.A. Bom dia a todos me chamo Joaquim Moreira estou como diretor administrativo e financeiro da Amazonas Energia em nome do diretor relator o senhor Sandoval de Araújo Feitosa Neto cumprimento os demais senhores diretores e a senhora diretora desse colegiado bem como o senhor secretário-geral e senhor procurador apresentaremos a seguir a manifestação da Amazonas Energia referente ao item número 2 relativo ao processo número 48500 005142 2020 19 antes de adentrar objetivamente no tema apresentarei a seguir algumas informações que consideramos relevantes para o melhor entendimento do contexto atual da concessão do estado do Amazonas porém aqui gostaria de fazer um parênteses para manifestar nossa solidariedade à população desse estado que enfrenta todas as dificuldades decorrentes da pandemia e que tem perdido seus entes queridos e aqui manifesto o nosso respeito e agradecimento a todos os profissionais da área de saúde segurança pública e demais serviços essenciais dentre esses particularmente os colaboradores da Amazonas Energia que trabalham diaturnamente para manter os serviços essenciais em pleno funcionamento clamo que o senhor Deus abençoe a Amazonas e a todos nós como é sabido a concessão do estado do Amazonas possui uma área geográfica com dimensões continentais que exige uma complexa operação na prestação do serviço a exemplo disso existem localidades que demoramos cerca de 30 dias para chegar e assim atender nossos consumidores sob a ótica das perdas elétricas enfrentamos elevados índices e um trabalho intenso já foi iniciado com o objetivo de reduzir as perdas o mais rápido possível entretanto o combate eficaz das perdas requer uma mudança cultural que exige esforços conjuntos de todas as esferas e instituições por consequência essas perdas contribuem para que a Amazonas figure no ranking de tarifas da ANEL como a segunda maior tarifa residencial baixa tensão do país na última década Amazonas Energia enfrentou processos relevantes como a desverticalização a interligação sim e a privatização são processos legados da antiga concessão mas que até hoje impactam nos resultados da companhia a exemplo do tema do processo ora em apreciação desde a assinatura do novo contrato de concessão a Amazonas Energia enfrenta seu maior desafio melhorar a qualidade do serviço prestado ao mesmo tempo em que busca atingir a sustentabilidade do negócio e a modicidade tarifária desafio que é enfrentado com os seguintes pilares norteadores respeito aos contratos firmados e a legislação vigente de modo a contribuir para o bem-estar da população e desenvolvimento do estado do Amazonas em relação ao tema de sobrecontratação é nesse contexto de extremo esforço que a Amazonas Energia enfrenta a grave condição de sobrecontratação de energia os atuais níveis de sobrecontratação como veremos a seguir são tão expressivos que os mecanismos vigentes não são suficientes para reduzir significativamente essa sobrecontratação como consequência dada a indisponibilidade dos recursos a o comprometimento da parcela B da distribuidora para demonstrar a representatividade dos custos evidenciamos no quadro a seguir essa sobrecontratação como ela compromete os custos da distribuição a linha azul representa o nível de comprometimento da parcela B sob a ótica financeira considerando os montantes de sobrecontratação os efeitos da liquidação e a inadimplência dos mecanismos bem como o custo da dívida negociada com a geradora nesses termos observa-se que para o ano de 2021 caso não se avance em uma solução efetiva é estimado um comprometimento da parcela B da ordem de 128% o que inviabiliza sim a continuidade da prestação do serviço já na linha verde buscou-se demonstrar os níveis de exposição involuntária sob a ótica energética ou seja a relação da oferta e demanda nesse cenário a exposição é da ordem de 40% cujos efeitos não são possíveis de mitigar apenas com os mecanismos vigentes sabemos que a consulta pública 077 2020 ela traz um caminho de entendimento bem como benefícios aos agentes e interesse público que é a redução de despesas ligadas à conta CCC caminhando para a conclusão a distribuidora reconhece a complexidade do tema os esforços da agência em avaliar as medidas que buscam preservar o equilíbrio do setor e reafirma sua disposição para somar esforços na direção de uma solução que encontre consenso comum importante destacar que dado esse contexto de excepcionalidade os efeitos danosos da sobrecontratação não se limitam à distribuidora mas afetam todos os agentes envolvidos motivo pelo qual reforçamos a gravidade e urgência do adequado tratamento da situação assim vislumbramos na proposta um caminho possível para concatenar parte relevante dos diversos interesses envolvidos e portanto reafirmamos nossa concordância com a alteração contratual em tela que resguarda a sustentabilidade dos agentes e ainda resulta em benefícios importantes aos consumidores entretanto dada a baixa convergência demonstrada por alguns agentes haverá a necessidade de um tempo maior a ser investido na busca do consenso em função disso solicitamos o apoio dessa agência no tocante a avaliação das demais medidas de contorno apresentadas pela Amazonas Energia dado que são essenciais para a manutenção da prestação do serviço de distribuição até que a solução efetiva seja implementada assim dada a relevância do tema e seus impactos aos agentes envolvidos bem como o risco potencial de afetar a sustentabilidade econômica e financeira das concessões outorgadas solicitamos a esse colegiado que determine a instrução de um processo administrativo de mediação junto à superintendência de mediação administrativa SMA sob diretrizes previamente definidas que possam nortear esse procedimento consensual por fim Amazonas Energia reafirma seu compromisso com a prestação do serviço público de distribuição de energia e reconhece os esforços de todos os agentes envolvidos na presente proposta de alteração contratual essa alteração com a qual concordamos se demonstrou benéfica para os consumidores e para a sustentabilidade da concessão nesses termos reforçamos que a gravidade da situação exige diálogo cooperação e requer uma avaliação calcada na vantajosidade sistêmica e aqui eu gostaria de reforçar a necessidade de juntos encontrarmos essa solução que traga uma vantagem para todo o sistema é impossível assim encontrarmos uma solução olhando apenas para problemas pontuais de certos agentes Amazonas Energia se compromete a junto com os demais agentes encontrarmos essa solução que produz uma vantajosidade sistêmica concluo aqui minha fala na expectativa do deferimento do nosso pleito ao passo que desejo a todos os senhores e senhoras um bom dia e que Deus abençoe a todos nós bem eu gostaria de agradecer a manifestação as manifestações que foram feitas do doutor Baggio representando a Abragete do doutor Rafael Dávila representando a Gera Amazonas e Raeza e por fim a sustentação oral do doutor Joaquim representando a Amazonas distribuidora de energia passo na sequência para a manifestação de nossa Procuradoria Geral doutor Luiz Eduardo por favor bem muito obrigado a todas as sustentações orais senhor diretor geral substituto senhora diretora relatora a Procuradoria em razão de não existir uma dúvida jurídica aqui no caso concreto a Procuradoria não se manifestou por meio de parecer muito obrigado doutor Luiz Eduardo bem antes de proferir o meu voto gostaria de fazer aqui algumas considerações inicialmente me solidarizar com todo o povo do Amazonas como bem destacou doutor Joaquim sabemos do momento difícil que a população daquele estado vive e da união de esforços de todo o governo federal e de vários estados para recepcionar pacientes contaminados pela covid-19 e todo o esforço de logística do governo federal para melhor atender os hospitais daquele estado temos a certeza que dias melhores virão e que o esforço de todos sem dúvida alguma é a melhor saída para esse momento de crise que vivemos passando comentário gerais antes de proferir o voto inicialmente do doutor Baggio quando ele descreve que não concorda com a alteração unilateral dos contratos em momento algum a ANEL propôs isso é importante consignar e respeito aos contratos é cláusula pétrea da atuação dessa agência como todos sabem o que foi proposto foi uma discussão da matéria e que eu tenho certeza que o doutor Baggio conhecendo bem a história e o histórico de atuação desta agência isso jamais poderia acontecer com relação da discussão de uma nova fase de consulta pública tenho algumas considerações a respeito dessa matéria que vou tratar no voto com relação a manifestação do doutor Rafael Dávila queria destacar inicialmente de forma louvável a predisposição de discutir a matéria que é o que foi consignado 100% disponíveis para discutir a matéria desde que respeitado diversas balizas diversas premissas e que nós certamente o faremos pois é a fase de atuação desta agência também foi colocado a questão de uma segunda fase de consulta pública que é o que nós vamos discutir na sequência com relação a manifestação técnica da Amazonas distribuidora foi reconhecida a complexidade do tema foi reconhecido o pouco tempo para discussão e todos os diretores e todos que acompanham essa matéria se recordam de quando tratamos isso na abertura da consulta pública o tempo era exíguo de fato para discutir matérias relevantes e que precisam de um nível de aprofundamento muito denso da matéria honramos o compromisso de trazer a matéria nesta data mas eu queria deixar claro que de fato o tempo foi curto como os fatos ao fim demonstraram precisaremos de mais tempo para discutir a matéria e é o que nós estamos propondo aqui na proposta de voto que eu submeterei ao colegiado da ANEL passando a leitura da fundamentação do voto que apresento o processo trata da avaliação da proposta apresentada pela Amazonas geração e transmissão de alteração dos contratos eu queria frisar proposta apresentada alteração dos contratos de compra e venda de energia relativos a energia proveniente dos produtores independentes de Manaus cujas características estão listadas no quadro A e aqui nós temos a GER Amazonas Companhia Energética Manauara Breitner Jaraki Breitner Tambaqui e Rio Amazonas Energia a decisão que encaminho após análise das contribuições na consulta pública 77 de 20 é no sentido de primeiro conhecer e no mérito indeferir a proposta apresentada pela Amazonas geração e transmissão de energia de alteração dos contratos de compra e venda de energia relativos a energia proveniente dos produtores independentes de Manaus facultar as partes encaminhar a esta relatoria em até 60 dias as minutas dos termos aditivos contratuais contratos de compra e venda de energia elétrica contratos de suprimento contemplando as condições mínimas porém não exaustivas que serão detalhadas ao longo deste voto e outras que possam ser identificadas em processo de mediação administrativa caso as partes se disponham a participar antecipação aqui da decisão eu louvo dois aspectos bastante comentados na etapa de sustentação oral primeiro a a a supremacia da vontade das partes esse processo só poderá chegar a bom termo caso haja vontade e compromisso das partes em encontrar uma convergência esse é um primeiro ponto o outro ponto é que a ANEL se coloca por meio de um processo de mediação administrativa para auxiliar na convergência de uma solução e o terceiro ponto que eu queria destacar é na realidade um agradecimento tanto a SRM como a SRG porque exatamente para cumprirmos o compromisso de pautar o processo nesta data houve um envolvimento bastante intenso destas duas áreas e a nossa relatoria para que a gente para que pudéssemos ter condições técnicas mínimas de discutir a matéria então gostaria de agradecer aos superintendentes e principalmente as áreas técnicas aos técnicos envolvidos na discussão da matéria conforme destacado na abertura da consulta pública a presente decisão busca definir balizas mínimas a serem observadas na hipótese das partes envolvidas decidirem pelo encaminhamento das minutas de termos aditivos aos contratos relativos à energia proveniente dos produtores independentes de Manaus em breve síntese Amazonas GT propôs alteração dos CCVEs da modalidade quantidade 100% inflexível com custo variável unitário igual a zero para contratos por disponibilidade 100% flexível com CVU definido mantida a receita fixa total além disso considera a redução da quantidade contratada por meio da redução temporária das garantias físicas a proposta foi submetida à consulta pública por terem sido sinalizados pela Amazonas GT benefícios potenciais aos sistemas interligados ao sistema interligado nacional dentre eles primeiro redução do custo global de operação destes empreendimentos dois sobre a contratação da Amazonas geração e Amazonas distribuidora desculpe três inadimplência da Amazonas distribuidora do pagamento dos contratos e quatro dispêndio da conta de consumo de combustíveis fósseis além de alocar adequadamente os custos de fornecimento de energia na região de Manaus percebemos aqui senhores diretores que os benefícios potenciais são de fato relevantes o que nós temos em Manaus hoje é um nível de despacho térmico elevado para garantir os contratos de inflexíveis que são firmados entre os PIS e Amazonas geração e transmissão a distribuidora tem que honrar o pagamento para Amazonas geração e transmissão para que Amazonas geração e transmissão repasse o pagamento para os PIS que nós temos que observar e que todos avaliem é que caso a situação permaneça como está o nível expressivo de sobrecontratação poderá haver riscos na cadeia de pagamentos esse é um ponto que todos precisam avaliar conjuntamente quando se avaliam as contribuições nota-se a ausência de consenso em torno da proposta trazida pela Amazonas geração e transmissão conforme a análise trazida pelas superintendências constantes da sessão seguinte do voto que analisa as contribuições apresentadas pela Abragete e os PIS tanto Abragete quanto os PIS Breitner gera Amazonas e Raeza entendem que a inadimplência e a sobrecontratação da Amazonas geração Amazonas distribuidora devem ser tratadas pelos mecanismos legais e regulatórios existentes sem afetar direitos contratuais dos PIS e sem a modificação dos CC VEs vigentes aqui eu quero destacar que o doutor Rafael Dávila em sua sustentação oral fez uma uma retificação a respeito deste parágrafo que na visão deles na realidade no parágrafo da nota técnica que nós transcrevemos no voto tanto a gera Amazonas como a Raeza estão disponíveis a alterar os contratos desde que mantidos o equilíbrio econômico-financeiro e todos os direitos pré-existentes na vigência destes contratos adicionalmente as empresas reclamam que não houve coordenação entre a Amazona GT e os PIS e que a proposta realizada foi uma atuação isolada da Amazona GT e que as empresas parte importante e imprecedível da decisão somente tomaram conhecimento do processo em outubro de 2020 os PIS e a Abraget pontuaram ainda a necessidade do respeito ao ato jurídico perfeito e ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de suprimento firmados entre os PIS e a Amazona GT segundo a Abraget a proposta da Amazona GT afronta um dos principais pilares do sistema brasileiro o sistema elétrico brasileiro qual seja o respeito aos contratos como garantia de segurança jurídica e aqui eu repiso mais uma vez que a ANEL em momento algum propôs alteração unilateral de contratos de uma forma geral tanto os PIS como a Abraget entenderam que a eventual alteração dos CCVEs e consequentemente dos CSES proposta no âmbito da CP77 não poderia ocorrer sem a participação efetiva dos PIS destacando inclusive se existe base legal ou regulamentar para a ANEL atuar nas discussões envolvendo o aditamento de um contrato bilateral que seria o caso dos CSS contratos de suprimento de energia a Breitner ainda registrou que mesmo mantendo inalterada a receita fixa a alteração contratual poderia impactar significativamente a situação financeira dos PIS Breitner Tambaqui e Breitner Jaraqui visto que com a inflexibilidade reduzida a zero as condições operativas precificadas no momento da celebração dos contratos de suprimento e seus aditivos seriam modificados agregando-se risco que não fora precificado no início dos contratos segundo a empresa investimentos foram realizados considerando a condição contratual de que as usinas seriam despachadas 100% do tempo e que qualquer aditivo que resulte em despacho inferior ao atualmente previsto poderia comprometer a situação financeira das empresas concluindo-se por fim que qualquer aditivo somente poderia ser celebrado se fosse assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato adicionalmente os agentes pontuaram que os novos parâmetros das usinas e as novas condições contratuais não foram detalhados o suficiente e diante disso não possuem condições para avaliar neste momento aceitar ou não a proposta em discussão há sim a necessidade de um maior aprofundamento na matéria com relação às contribuições trazidas é importante frisar que em momento algum a ANEL desconsiderou a participação dos PIS no processo de eventual e oportuna alteração dos contratos visto que são signatários e que houve por determinação dessa relatoria a realização de tratativas e reuniões diversas entre a ANEL e as partes envolvidas qualquer alteração contratual dependerá da concordância expressa das partes dado que eventuais termos aditivos devem ser encaminhados após assinatura de todas as partes conforme destaquei no voto condutor de abertura da consulta pública com relação ao detalhamento das cláusulas contratuais o que se espera é uma negociação livre destes termos aditivos entre as partes envolvidas considerando condições de contorno mínimas a serem definidas pela ANEL a presente consulta pública não teve por objetivo discutir os aditivos mas apenas definir tais condições mínimas para a sua elaboração caso mais uma vez seja vontade das partes na definição dos termos aditivos devem ser discutidas as questões trazidas relativas a preservação do equilíbrio financeiro as particularidades das condições operativas das usinas e o nível mínimo de inflexibilidade que considere os contratos de combustível por exemplo evitando-se a ociosidade do contrato de gás natural destaco que não houve convergência com os PIS com relação a proposta trazida pela Amazonas GT e por esse motivo a alteração dos contratos na forma trazida pela Amazonas GT não poderá prosperar conforme pontuado pela Braget um prazo maior para o envio de contribuições poderia levar a maior profundidade das análises e eventualmente a um maior nível de convergência em torno da proposta apesar da falta de consenso em torno da proposta trazida pela Amazonas GT e por identificar que ainda existem oportunidades e espaço para negociação entre as partes envolvidas vale reavaliar as condições mínimas a serem observadas no encaminhamento das minutas dos contratos a minuta dos aditivos aos contratos das condições mínimas a serem observadas no encaminhamento dos aditivos contratuais trago na tabela a seguir as contribuições que foram trazidas na consulta pública e uma análise a respeito de cada uma delas de forma sintetizada item A Amazonas Energia Amazonas GT e os produtores independentes de Manaus UTS Cristiano Rocha Tambaqui Manauara Jaraqui Ponta Negra deverão encaminhar os termos aditivos aos CCVEs assinados conforme resolução normativa 783 de 2018 a correspondência de encaminhamento deverá ser assinada pelas partes envolvidas após concordância expressa das partes Os termos aditivos de que trata o item A deverão prever a disponibilidade da parcela flexível das usinas bem como penalidade e ressarcimento aos compradores em caso de não atendimento do despacho Os custos de geração totais atinentes aos aditivos aos CCVEs fora em análise não podem superar aqueles custos resultantes da operação vigente inclusive o eventual aumento de custo que pode ocorrer com geração a maior das UTEs aparecida e mal A3 bem como eventuais ajustes em processos específicos como por exemplo a parcela dos ramais termoelétricos e a subrogação da CCC para fins de atendimento ao item C citado anteriormente a CCE deverá fazer a apuração dos custos totais de geração do contrato atual mantendo as mesmas condições preços e atualizações e compará-los com os custos totais de geração com o contrato aditivado ficando eventual majoração de custos por conta da Amazona GT sem repasse para os consumidores cativos da Amazona Energia ou do Sistema Interligado Nacional esta condição mínima aqui colocada ela busca resguardar os direitos dos consumidores caso seja aprovado esse arranjo contratual e se verifique constantemente os custos globais caso haja aumento de custos para o consumidor esses custos deverão ser arcados pela Amazona geração e transmissão os CVUs a serem utilizados na operacionalização da alteração da forma de despacho atrelado aos CCVEs contrato de compra e venda de energia elétrica dos PIS devem estar condizentes com a condição C que se referem a um eventual despacho aumento de despacho em Aparecida Imauá 3 a alteração da forma de despacho atrelado aos contratos de compra e venda de energia elétrica deve resultar em redução da sobrecontratação da Amazonas Energia a partir da redução dos montantes de energia contratados dos PIS ficando a mudança contratual condicionada a redução da garantia física das usinas em ato do Ministério de Minas e Energia os termos aditivos já devem acomodar eventuais ajustes com vistas a manter o equilíbrio econômico financeiro dos contratos o nível de inflexibilidade das usinas deve refletir a realidade operativa de cada usina e no conjunto com as demais usinas da Amazonas GT de forma a atender as obrigações do contrato de gás como eu disse senhores diretores consta no voto uma tabela com todas as condições mínimas ou premissas básicas ou balizas mínimas que buscam orientar na elaboração dos termos aditivos aos contratos essas propostas aqui não são completamente exaustivas em uma eventual mediação administrativa o que se busca é o maior detalhamento ou eventualmente a identificação de outras condições com relação a condição A somente busquei deixar claro que os aditivos se referem tanto aos contratos de compra e venda de energia elétrica quanto aos contratos de suprimento de energia e que a correspondência deve ser assinada por todas as partes envolvidas preservando a autonomia da vontade das partes em realizar tais aditivos com relação a condição B foi unânime entre os PIS a impossibilidade de se utilizar como referência os CC EAR por disponibilidade encontrado nos leilões de energia A ideia das áreas da ANEL na abertura da consulta pública foi de aproximar o eventual termo aditivo a um contrato por disponibilidade já existente no sentido de facilitar a sua elaboração No entanto em razão do entendimento de que as partes devem negociar livremente o aditivo tal restrição fora retirada De toda forma embora não seja necessário seguir os modelos existentes de CCAR por disponibilidade os eventuais aditivos aos CCVEs deverão estabelecer a disponibilidade destas usinas para geração por comando do operador nacional do sistema elétrico além de eventual penalidade e ressarcimento aos compradores caso o tal disponibilidade não se verifique na prática tal condição é imprescindível para a segurança do abastecimento da região de Manaus não há prejuízo na retirada da restrição do CCAR por disponibilidade dado que as condições C, D e E totalmente preservadas asseguram a condição de contorno primordial para qualquer alteração que venha a ser aprovada pela ANEEL que é a redução do custo para a operação do sistema e consequentemente a redução de custos para os consumidores cativos notadamente os consumidores cativos da Amazonas de distribuição conforme se depreende da simulação encaminhada pelo ONS essa redução de custos pode acontecer em razão da substituição da operação de usinas mais caras aquelas operadas pelo PI por usinas mais baratas por exemplo Mauá 3 e a parecida na condição C inclusive foi bem mais detalhado que os custos globais a serem reduzidos incorporam eventuais ajustes em processos específicos como por exemplo a parcela de ramais dos ramais termoelétricos e a subrogação da CCC no item D busquei ser mais claro no sentido de vedar qualquer repasse de majoração de custos aos consumidores da Amazonas de distribuição ou aos demais consumidores do SIM por fim a condição G foi aberta em duas novas condicionantes G e H a redação original se baseava no princípio de que a inflexibilidade total e portanto risco de não utilização de todo o combustível em razão das contribuições trazidas à consulta pública nas quais ficou demonstrada a necessidade de algum nível de inflexibilidade exatamente para a utilização do nível mínimo de gás contratado as condições foram alteradas para tal situação atentando ainda para a questão amplamente trazida nas contribuições de preservação do equilíbrio financeiro dos contratos as próximas etapas conforme anunciado na abertura da consulta pública preservo o entendimento de que há questões jurídicas importantes a serem enfrentadas oportunamente sendo necessário a avaliação diligente da procuradoria federal junto ao anel no entanto concordo com a análise diligente e competente realizado pelas superintendências envolvidas de que a avaliação nos termos jurídicos da proposta será mais efetiva e completa ser realizada no momento em que os aditivos contratuais já tiverem sido encaminhados a anel nesse sentido identifico os próximos passos do presente processo inicialmente a presente deliberação onde aprovamos as condições mínimas para os aditivos contratuais o segundo momento revisão das garantias físicas pelo MME das condições trazidas pelos PIS e Amazonas GT submissão dos aditivos contratuais ICVUs a anel a essa relatoria em até 60 dias contados da publicação da presente decisão avaliação técnica e jurídica dos aditivos contratuais inclusive com novas simulações a serem solicitadas a CCE e a ONS com base nas minutas de contratos a serem encaminhados entre outros pontos para que se identifique a vantajosidade também ao consumidor final e por fim homologação dos contratos ICVUs pela anel das considerações adicionais Amazonas Distribuição apresentou contribuições para a solução do seu nível de sobrecontratação que fogem ao escopo do presente processo nesse sentido decisões como reembolso de sobrecontratação já apurada em parcela única ao invés dos 12 meses previstos no PRORET ou mudança do período de apuração da sobrecontratação a ser reconhecida no processo tarifário devem ser feitos em processo específico quanto a decisões como a conversão da UHE Balbina em regime de cotas por exemplo ressalto que não é uma decisão de competência desse órgão regulador quanto a proposta de eventual cessão do referido contrato para outros agentes de distribuição somente poderá ser realizado mecanismos instituídos pela regulação vigente e ou alterações na legislação o que também escapa a competência desta agência reguladora quanto ao rateio da inadimplência do mercado de curto prazo corroboramos com o posicionamento da CCE de que deve ser mantido o rateio ordinário da inadimplência das usinas dos PIS visto que a solução estrutural para a normalização dos índices já foi endereçada através da repactuação do risco hidrológico tratado pela lei 14.052 de 2020 e regulamentada pela resolução normativa 895 de 2020 desta agência além disso em diversas ocasiões a ANEEL já se manifestou contrariamente a priorização para o recebimento de créditos tendo sido a última mais recente por meio do despacho 3.620 de 2020 que negou provimento a solicitação semelhante realizada pela companhia de eletricidade do Amapá quanto a retroatividade de eventual alteração contratual solicitada pela Amazonas distribuição entende-se que tal pleito não pode e nem merece prosperar uma vez que a efetiva operação das usinas segue fielmente o contrato vigente portanto a economia esperada com a eventual alteração contratual e substituição da forma de operação das usinas dos PIS pela operação das UTEs aparecida e mal a 3 somente poderá ser verificada de maneira prospectiva um parâmetro importante do ponto de vista de redução da sobrecontratação da Amazonas distribuidora é a definição da garantia física dos PIS destaca-se que o cálculo da garantia física das UTEs considera a inflexibilidade e o valor da CVU de cada uma das plantas na sua definição pois toda a garantia física deverá ser objeto do eventual termo aditivo aos contratos de compra e venda de energia elétrica sem sobra de garantia física para comercialização no ACL pelos PIS no entanto a competência para a revisão das garantias físicas como já apregoado é do Ministério de Minas e Energia os valores estimados pelo MME e citados na nota técnica 117 da SRG e SRM se referem a uma inflexibilidade de 100% e o CVU constante na nota técnica 02 de 2020 assim a definição de inflexibilidade e CVU diferente daquelas consideradas na avaliação do MME resultará em outros montantes de garantia física para essas usinas dos PIS no âmbito da ANEL alguns outros processos foram instruídos considerando as condições vigentes dos contratos de compra e venda de energia elétrica referente às usinas dos PIS como por exemplo o enquadramento de empreendimentos na subrogação dos benefícios do rateio da CCC desse modo a eventual adequação dos contratos de compra e venda de energia elétrica ensejará na revisão dos recortes regulatórios anteriormente definidos de modo que a solução final alteração dos CCVS acrescido em processos específicos proporcione a maior redução dos custos de operação tal análise somente poderá ser feita após o encaminhamento das minutas dos termos aditivos por fim eu gostaria de registrar destacar que a ANEL se coloca inteiramente à disposição caso seja a vontade soberana das partes para mediar o processo de definição dos termos aditivos o que seria coordenado pela superintendência instruído pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA e coordenado por essa relatoria diante do exposto e do que consta do processo 48.500 005142 de 2020 voto por primeiro conhecer e no mérito indeferir a proposta apresentadas pela Amazona GT de alteração dos contratos de compra e venda de energia relativos à energia proveniente dos produtores independentes de Manaus dois facultar as partes encaminhar a esta relatoria no prazo de até 60 dias eu queria dizer até 60 dias mas ele pode ser 10 15 20 30 dias seja 60 dias é o prazo máximo que colocamos para o deslinde dessa questão as minutas dos termos aditivos aos contratos de compra e venda de energia elétrica e os contratos de suprimento considerando as condições mínimas porém não exaustivas dentre elas a Amazonas Energia Amazonas GT produtores independentes de Manaus UTS Cristiano Rocha Tambaqui Manauara Jaraqui Ponta Negra deverão encaminhar as minutas dos termos aditivos aos CCVS e CSS a correspondência de encaminhamento deverá ser assinada pelas partes envolvidas os termos aditivos de que trato item A deverão prever a disponibilidade de parcela flexível das usinas bem como proposta de penalidade e ressarcimento aos compradores em caso de não atendimento do despacho os custos de geração totais atinentes aos aditivos aos CCVS ora em análise não podem superar aqueles custos resultantes da operação vigente inclusive o eventual aumento de custo que poderá ocorrer com geração a maior das UTEs aparecida e mal a 3 bem como eventuais ajustes em processos específicos como por exemplo a parcela dos ramais termoelétricos e subrogação da CCC para fins de atendimento ao item C a CCE deverá fazer apuração dos custos totais de geração no contrato atual mantendo as mesmas condições preços e atualizações e compará-los com os custos totais de geração com o contrato aditado aditado ficando eventual majoração de custos por conta da Amazonas GT sem repasse para os consumidores cativos da Amazonas Energia ou do SIM item E os CVUs a serem utilizados na operacionalização da alteração da forma de despacho atrelado aos CCVs dos PIS devem estar condizentes com a condição C item F a alteração da forma de despacho atrelado aos contratos de compra e venda de energia elétrica deve resultar em redução da sobrecontratação da Amazonas Energia a partir da redução dos montantes de energia contratado dos PIS ficando a mudança contratual condicionada a redução das garantias físicas das usinas pelo MME os termos aditivos item G já devem já deverão acomodar eventuais ajustes com vistas a manter o equilíbrio econômico financeiro dos contratos e item H o nível de inflexibilidade das usinas deve refletir a realidade operativa de cada usina e no conjunto com as usinas as demais usinas da Amazonas GT de forma a atender as obrigações do contrato de gás essas são as condições mínimas passo ao último item do dispositivo encaminhar o processo a superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA para que notifique todas as partes envolvidas a respeito da possibilidade de utilizar a mediação administrativa da ANEL como forma de facilitar a obtenção de consenso em torno das minutas e a termos aditivos a serem encaminhados nos termos e condições mínimas apresentadas no item 2 do dispositivo este é o voto senhores diretores que submeto a discussão do colegiado bom diretor sandoval queria primeiro dizer que é claro que nós estamos diante de uma situação bastante delicada porque há de fato um nível de sobrecontratação importante que gera uma série de dificuldades para a distribuidora mas entendo também que estamos aqui girando em torno de talvez um dos pontos que foi bem destacado no seu voto e que eu faço aqui também referência a um voto de clareza meridiana nós temos assim é muito claro e tanto o seu voto quanto as manifestações nas sustentações orais giram a meu ver em torno de uma questão que é basilar é a questão do respeito aos contratos então não há possibilidade de se promover alterações de contratos de forma unilateral esse é o princípio fundamental da atuação da agência e da atuação do governo brasileiro de modo geral então eu entendo que de fato não cabe a proposta de alteração sem ter ou sem ouvir as partes então a sua proposta de voto me parece exatamente nesse sentido aí com o auxílio da mediação desculpe diretora Elisa vai nessa linha de promover aí uma tentativa de acordo e havendo concordância entre as partes promover os ajustes e eventualmente atendendo até aquilo que deseja a própria Amazona GT essa é a minha manifestação inicial Bom acho que antes de iniciar aqui a minha os meus comentários sobre esse caso em tela eu gostaria aqui de me associar à fala inicial do diretor Sandoval e usar esse momento aqui para prestar um pouco a minha solidariedade à população do estado do Amazonas causa da condição de saúde em que os amazonenses estão enfrentando neste momento eu registro aqui o meu desejo de superação das dificuldades e a pronta recuperação dos pacientes e voltando aqui para o assunto do processo específico quando eu como eu destatei na reunião em que a gente deliberou pela abertura da consulta pública 77 eu vejo esse processo como de extrema relevância para o sistema de Manaus naquela ocasião a gente sabia da importância da ampla discussão desse assunto com a sociedade por isso que tivemos a abertura de uma consulta pública e a ideia era justamente alcançar avanços necessários para que a proposta prosperasse no entanto ao que me parece houve um entendimento equivocado por parte de alguns agentes dessa pretensão da ANEL no processo como o diretor Sandoval colocou o diretor Elf colocou também em nenhum momento a gente defendeu alteração unilateral ou desrespeito aos contratos muito pelo contrário respeito aos contratos é um princípio basilar do qual eu não abro mão e do qual essa casa não abre mão a consulta pública 77 ela teve o objetivo de alinhar os entendimentos para tentar identificar premissas para uma para uma renegociação uma possível renegociação desses contratos entre as Amazonas de T Amazonas Energias e os PIS ou seja a gente está aqui criando baliza para que a negociação ocorra e a expectativa era que as partes em conjunto encontrassem esse arranjo mais adequado e que pudesse dessa forma contribuir para a solução desses graves problemas da concessão do Estado do Amazonas mas sem jamais de novo nos respeitar esses contratos firmados entre as partes acho que hoje também eu preciso reconhecer aqui que o diretor Sandoval tinha razão quando ele propôs um prazo de 45 dias para essa consulta pública talvez um período maior de discussão esse assunto pudesse ter chegado a um bom termo e eu quero destacar também que se por um lado os PIS estão certos quando eles defendem que eles não deram causa para esse problema que está sendo enfrentado pela Amazonas Energia por outro lado eu acredito que eles podem sim e devem fazer parte dessa busca por uma solução que é estrutural mesmo porque o ambiente de negócios é sustentável e é de interesse de todos nós que fazemos parte do setor elétrico aqui a gente não está buscando culpado mas a gente precisa de buscar soluções para a gente enfrentar a gravidade da situação desse sistema então assim eu acredito que mesmo sem uma convergência plena na consulta pública eu acho que existe sim espaço para negociação entre as partes com essas propostas iniciais que essa consulta pública traz para a gente minimizar os problemas enfrentados no sistema de Manaus e acho que nesse caminho eu quero reforçar aqui a fala do diretor Sandoval no sentido de que a nossa área de mediação ela pode e deve colaborar efetivamente nessa negociação contratual como já fez em diversos outros casos o Termo Norte foi um exemplo disso eu penso que as partes elas devem iniciar imediatamente essas tratativas com a ANEL por meio de um processo de mediação que vai contribuir para que a gente chegue a esses acordos bilaterais em benefício da sociedade como um todo é fundamental a brevidade na apresentação desses termos aditivos para avaliação da agência e é claro que informações e detalhes que não dependem dos PIS e não dependam das da Amazonas GT ou da Amazonas distribuidora Amazonas Energia essas informações por meio de mediação podem ser encontradas pela ANEL pelo Ministério de Minas e Energia e é por isso que existe esse ambiente de mediação para a gente enfrentar os problemas que surgirem e conseguir trazer uma solução efetiva para as questões que estão sendo trazidas a ANEL ela deve ajudar no que for necessário para a gente facilitar e trazer celeridade na definição desses parâmetros básicos de negociação como esses que foram trazidos e que for competência da ANEL nós com certeza atuaremos temos inúmeros pontos que foram trazidos como as condições operativas das usinas os valores de inflexibilidade CVU garantia física enfim isso tudo dentro de um ambiente de negociação pode ser acertado então aqui a gente precisa ter essa ciência de que a gente tem que ser indutor de solução e por isso eu parabenizo aqui o diretor Sandoval que indicou no dispositivo de voto a necessidade da SMA atuar de uma forma proveia essa mediação nesse processo acho que o nosso papel de regulador é facilitar a resolução desses problemas do setor elétrico e acompanhando essas ações dos agentes do setor elétrico eu acho que com essa participação ativa da SMA junto com a predisposição em que os agentes tem solucionar os problemas eu acho que a gente pode conseguir sim chegar num bom termo e trazer uma solução estrutural para esse problema diretor Sandoval eu posso adicionar uma observação não referente exatamente ao processo que está em discussão mas também me associando e não fiz isso na minha manifestação inicial associando aquilo que você fez no início da sua apresentação e também fez a diretora Elisa em relação a solidariedade ao povo amazonense e eu faço isso como amazonense que sou não por certidão de nascimento mas por ter iniciado minha vida profissional no estado do Amazonas e lá eu construí amizades e tenho irmãos no estado do Amazonas e estou em constante cotidiano diariamente converso com os meus irmãos amazonenses para saber qual é a situação da situação da situação de saúde de cada um deles inclusive com algumas perdas irreparáveis então faço aqui uma observação também importante a meu ver como disse o diretor Sandoval no início quando fez referência a isso o trabalho que o governo federal tem feito e aí eu comecei minha vida profissional em uma universidade e aqui eu faço também referência às universidades brasileiras que têm contribuído muito para que essa situação resolvida não é tão simples mas pelo menos amenizada e os hospitais universitários brasileiros das universidades federais têm recebido pacientes do estado do Amazonas inclusive aqui o nosso hospital universitário da universidade de Brasília e esse trabalho que o governo federal tem feito ele é muito importante e tem contribuído muito para que a situação seja amenizada lá no estado o meu estado eu posso dizer o meu estado de origem que pelo menos de origem da minha atividade profissional então eu quero também aqui manifestar como fez a diretora Elisa como fez o diretor Sandoval minha solidariedade e estaremos a posto para ajudar tenho certeza o estará a posto para ajudar em tudo aquilo que for possível ser feito para amenizar a situação sofrida a situação dos nossos irmãos amazonenses seguramente doutor Elvio mas que é uma mensagem uníssona não apenas dos diretores mas de todos os servidores da agência e acredito também em todos os brasileiros que se preocupam com a situação crítica no estado do Amazonas e de uma forma geral como sairemos dessa situação desfavorável de pandemia eu a respeito do processo eu queria apenas destacar que abrimos aqui um ambiente importante e relevante diversos temas de interesse do setor elétrico foram resolvidos no ambiente de mediação o que a gente espera nesse momento é que haja uma uma predisposição das empresas envolvidas até mesmo porque nós além de resolvermos problemas nós idealmente deveríamos gastar mais tempo nos antecipando aos problemas se nós gastarmos energia para resolver o problema a gente vai dissipar muita energia então nesse caso específico se nós pudermos contribuir a agência ministério ONS PIS e Amazonas distribuidão Amazonas geração e transmissão encontrarmos uma solução convergente nós nos anteciparemos nos anteciparíamos a um problema maior esses são os meus comentários e eu já submeto a matéria a julgamento eu acompanho o voto do relator também voto com o relator proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu conhecer e no mérito indeferir a proposta apresentada pela Amazonas geração e transmissão de alteração dos contratos de compra e venda de energia elétrica relativos à energia proveniente dos produtores independentes de Manaus item 2 do dispositivo facultar as partes encaminhar a esta relatoria em até 60 dias as minutas dos termos aditivos aos contratos de compra e venda de energia elétrica CCVS e contratos de suprimento considerando as condições mínimas descritas no voto que porém não são exaustivas item 3 do voto do dispositivo encaminhar o processo à superintendência de mediação administrativa ou vidoria setorial e participação pública para que notifique todas as partes envolvidas a respeito da possibilidade de utilizar a mediação administrativa da ANEL como forma de facilitar a obtenção de consenso em torno das minutas de termos aditivos a serem encaminhados nos termos do item 2 do dispositivo senhor secretário por favor o próximo item item 4 processos 48500 327 2018 12 e outros alteração do cronograma de implantação e pedido de excludente responsabilidade das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs Brígida e Brígida 2 outorgadas as empresas Brígida Solar SPL e Brígida 2 Solar SPL TDA respectivamente localizadas no município de São José do Belmonte estado de Pernambuco diretor relator Elvio Neves Guerra As empresas Brígida Solar SPL e Brígida 2 Solar SPL estão autorizadas a implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Brígida e Brígida 2 ambas com potência instalada correspondente a 31.500 kW e a energia proveniente dessas unhas foi comercializada no ambiente de contratação regulada em 30 de junho de 2020 e 15 de outubro de 2020 representadas por sua controladora Solar de Desenvolvimento e Gestão de Projetos Solares Limitada as requerentes ingressaram na superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração na superintendência de Concessões e Autorizações de Geração e na superintendência de Regulação de Mercado pedido de reconhecimento de responsabilidade perante suas obrigações regulatórias contratuais e comerciais com a consequente postergação dos cronogramas de implantação e de suprimento de energia dessas usinas em até 180 dias bem como a recomposição das respectivas outorgas de autorização por igual período em 14 de dezembro de 2020 a SFG e a SCG emitiram a nota técnica 906 por meio da qual concluíram pelo reconhecimento da excludente de responsabilidade porém somente para um período de 120 dias e alcançando apenas alterações decorrentes na data de início da operação comercial das usinas e no período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulada em 23 de dezembro de 2020 as requerentes solicitaram a distribuição extraordinária desses processos alegando que a deliberação do pleito de excludente de responsabilidade e de alteração de cronograma ainda no mês de janeiro de 2021 permitirá o cancelamento do registro de contratos de compra e venda de energia na câmara de comercialização de energia elétrica o que evitará a eventual devolução de valores às distribuidoras compradoras e a recontabilização do lastro em favor das requerentes bem como quaisquer outras medidas eventualmente aventadas nesse sentido em 28 de dezembro de 2020 na 19ª sessão de sorteio público extraordinário o processo foi a mim distribuído é o relatório o diretor presidente ele se ausentou temporariamente então a procuradoria muito obrigado senhor secretário geral a procuradoria não emitiu parecer nesse caso porém a instrução da área técnica ela é no sentido do reconhecimento da excludente de responsabilidade por 120 dias o que tem respaldo na legislação e tem sido praticado pela jurisprudência da diretoria então a procuradoria opina nos termos da análise técnica pelo reconhecimento parcial da excludente de responsabilidade obrigado procurador Luiz Eduardo passo a fundamentação trata-se de solicitação das empresas Brígida Solar SPL limitada e Brígida 2 Solar SPL limitada para alteração dos programas de implantação de suprimento da UFV Brígida e da UFV Brígida 2 cuja energia da área proveniente foi comercializada no leilão número 4 de 2017 bem como da recomposição do prazo de outorga por um período de 180 dias em razão da alegada ocorrência de excludente de responsabilidade o início de suprimento estava previsto para 1º de janeiro do ano em curso as requerentes fundamentam o pleito nos seguintes fatos que em sua visão contribuíram para o atraso das obras de implantação desses empreendimentos dificuldades na obtenção de financiamento em virtude do atraso de assinaturas dos CCGs contrato de construção de garantias e do fechamento do mercado a captação de recursos por conta da pandemia Covid-19 impossibilidade de cumprimento dos prazos previstos pelos fornecedores em virtude dos impactos globais da mesma pandemia impossibilidade de mobilização das obras em virtude das medidas restritivas impostas pela legislação estadual ressalta-se que essa solicitação de alteração do cronograma de implantação desses empreendimentos advém da ação de fiscalização promovida pela SFG na 17ª campanha de fiscalização dos empreendimentos em implantação neste caso realizada com a participação da agência de regulação de serviços públicos delegados do estado de Pernambuco na ARP desde junho de 2020 já havia sido identificado atraso nas obras de implantação de ambas as usinas em sua defesa Solatio alega que antes da deflagração da pandemia não havia atraso relevante a ponto de comprometer a observância do marco final ressalta que quando da fiscalização realizada em fevereiro apenas haviam sido remanejados os marcos de início das obras civis das estruturas e das obras do sistema de transmissão de interesse restrito e que esses eventos poderiam ser alterados mantendo-se entretanto a data prevista de entrada em operação comercial em 1º de janeiro de 2021 ressalto que a análise de excludente de responsabilidade em apreço não tratará do cumprimento das obrigações setoriais quanto aos encargos dos contratos de uso de sistemas de distribuição custe ou de transmissão custe visto que as requerentes não fizeram essa solicitação na verdade informaram que tanto a postergação do custe quanto ou dos custes quanto da alteração do montante de uso do sistema de distribuição para o mês de abril já estão sendo negociados com a companhia energética de pernambuco sem nenhuma menção quanto ao custe cada um dos fatos alegados pela interessada será avaliado a seguir primeiro dificuldade da obtenção de financiamento em virtude do atraso na assinatura dos ccgs e do fechamento do mercado da captação de recursos em virtude da pandemia a solatio alega que o financiamento correspondente a 80% do montante total necessário à implantação dos dois empreendimentos fora prejudicado pelo atraso na assinatura dos ccgs por parte de três das sete distribuidoras compradoras no leilão número 4 de 17 os quais configurariam condição de eficácia dos ccars que estavam celebrados desde 25 de setembro de 18 o financiamento somente foi viabilizado em 30 de setembro de 20 com o banco do nordeste após a assinatura dos ccgs restantes assim ainda assim com o correspondente a 20% de recursos próprios teve condições de iniciar as obras em agosto de 2020 por isso em razão da dificuldade na obtenção do financiamento em virtude do atraso na assinatura dos ccgs as empresas solicitam reconhecimento discrudente de responsabilidade e a consequente prorrogação do cronograma pelo prazo de 736 dias período compreendido entre 25 do 9 de 18 e 30 do 9 de 20 subsidiariamente solicitam prorrogação do cronograma pelo prazo de 182 dias correspondente ao período de atraso no cumprimento do marco intermediário de comprovação do aporte de capital em pelo menos 20% do montante total do investimento ou obtenção de financiamento correspondente ao período que se inicia em 1º de 4 de 20 data prevista no cronograma e vai até 30 do 9 de 20 data de assinatura do contrato de financiamento para 72 desses 182 dias correspondentes ao período que se inicia em 1º de 4 de 20 data prevista no cronograma e vai até 12 de 6 de 20 data de confirmação da aprovação do financiamento pelo BNB relatam que o atraso também foi justificado pela demora em aprovação do financiamento quanto ao argumento de fechamento do mercado a captação de recursos as empresas alegam que antes da pandemia havia elevado interesse de investidores nas debêntures incentivadas dada por sua estabilidade e incentivos fiscais nesse ponto a Solátio ressalta que havia propostas dos bancos Itaú BBA e do BTG Pactual para a captação de recursos no mercado local por meio de missão e oferta de debêntures mas que tais propostas se tornaram inviáveis tendo em vista o fechamento do mercado a captação de recursos devido a crise provocada pela pandemia de Covid-19 com isso em 6 de março de 20 deram entrada em pedido de financiamento no Banco do Nordeste o BNB em 12 de 6 de 2020 o BNB concluiu pela possibilidade de apoio financeiro destinado à implantação dos empreendimentos de geração hora em discussão como as datas dos períodos alegados se sobrepõem para os eventos relacionados neste item o período total de excludente solicitado é de 736 dias da impossibilidade de cumprimento dos prazos a segunda parte da solicitação das alegações da impossibilidade de cumprimento dos prazos previstos pelos fornecedores em virtude dos impactos globais da pandemia em procedimento de fiscalização a Solatio afirma que a partir de março de 20 com o advento da pandemia da Covid-19 os fornecedores passaram a renegociar e ou dificultar as contratações objeto das negociações em razão da impossibilidade real de cumprimento de prazos inicialmente acordados por diversos entraves atrelados à pandemia ademais alega que apesar de todas as dificuldades enfrentadas tiveram êxito em concluir as negociações com diversos outros fornecedores de equipamentos e serviços para a área do complexo fotovoltaico industrial serviço de obras civis longe módulos fotovoltaicos ingetin inversores e a STI Norland Norland Trakers porém na tentativa de reduzir o impacto no cronograma e diante de uma oferta vantajosa do ponto de vista financeiro optaram por outra fornecedora de módulos fotovoltaicos essa opção foi frustrada e por isso a Solatio retornou as tratativas comerciais com a empresa Longe cujos contratos foram celebrados em 21 de setembro de 2020 entretanto os prazos de entrega foram superiores ao que esperava sendo que o atraso em razão desses equipamentos não será considerado para fins de cálculo do prazo de excludente de responsabilidade assim a Solatio requer reconhecimento de excludente de responsabilidade e a consequente prorrogação do cronograma pelo prazo de 104 dias correspondentes ao período de atraso no fornecimento de equipamentos em razão dos efeitos da pandemia cujo período se inicia em 20 de outubro de 2020 data prevista na proposta original e vai até 1º de fevereiro de 2021 data estimada para sua entrega também requer o reconhecimento de excludente de responsabilidade e a consequente prorrogação do prazo do cronograma pelo prazo de 120 dias relativos ao atraso no fornecimento de equipamentos do equipamento no caso o painel de média tensão em razão dos efeitos da pandemia cujo período se inicia em 30 de setembro de 2020 data prevista na proposta original até 28 de janeiro de 2021 data estimada para a entrega como os dois fatos relatados pelo empreendedor são concomitantes o período a ser contabilizado para fins de excludente de responsabilidade se limitará ao maior dos dois ou seja 120 dias terceiro ponto alegado a impossibilidade da mobilização das obras em virtude das medidas restritivas impostas pela legislação estadual como medidas de controle da pandemia em 23 de março de 2020 o governo do estado de Pernambuco emitiu o decreto 48.837 que suspendeu a concentração de pessoas em número superior a 10 salvo nas hipóteses de serviços ou atividades essenciais dessa forma considerando que as referidas obras não se enquadravam nas atividades essenciais não havia possibilidade de realizá-las no período esse decreto vigorou até 1º de junho de 2020 quando entrou em vigor o decreto 49.055 que por sua vez flexibilizou as medidas de restrição das obras do decreto anterior a partir de 8 de 6 de 2020 por isso as empresas solicitam reconhecimento de excludente de responsabilidade e a consequente prorrogação do cronograma pelo prazo de 76 dias referentes ao período de paralisação das obras quarto ponto do excludente de responsabilidade do nexo de causalidade em razão dos fatos relatados e aqui a nossa visão em relação ao que alegou a empresa uma vez contextualizado o pleito das empresas as datas e os prazos considerados para fim de alteração dos cronogramas das centrais geradoras em apreço passo a avaliação do nexo de causalidade em razão dos fatos relatados conforme bem colocado na nota técnica 906 da SFG em conjunto com a SCG a principal alegação da Solat é que o início das obras foi impactado pela crise estabelecida pela pandemia da Covid-19 na medida em que a crise impediu a captação de recursos da contratação e o cumprimento do cronograma de entrega de equipamentos e a própria mobilização do canter de obras diretamente impedida por atos do poder público solicita portanto que seja reconhecido o excludente de responsabilidade para os períodos em que entendeu estar impedida de executar as obras das usinas em decorrência desses eventos no entanto para que sejam reconhecidos motivos excludentes de responsabilidade é imprescindível a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efeito e o efetivo atraso na operação comercial do outorgado conforme previsto na lei 13.360 e 17 de novembro de 2016 e aqui eu transcrevo no voto o artigo 19 com seu parágrafo único que tratam exatamente da questão da excludente de responsabilidade assim para ser reconhecido o excludente de responsabilidade é necessária a existência de nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada da operação comercial ou seja não deve haver dúvidas de que os entraves causados pelo atraso na celebração dos CCGs como alegado pela empresa e pela pandemia sejam causa inequívoca para o atraso na implantação das duas usinas solares fotovoltaicas mas antes de avaliar o anexo de causalidade é necessário qualificar os fatos apresentados quanto ao seu mérito ou seja ainda que um determinado motivo justifique um atraso no cronograma ele pode não ser caracterizado como um excludente de responsabilidade destaco aqui dois pontos importantes na solicitação do agente o primeiro é sobre a forma como ele quantifica os dias em que teriam ocorrido os excludentes de sua responsabilidade e o segundo é sobre o mérito em si essa análise deve demonstrar os impactos dos eventos relatados sobre o cronograma físico a partir do início das obras e os impactos ou efeitos nos atrasos na sua conclusão qual seja a liberação para a operação comercial das unidades geradoras então quando a gente conta o tempo de excludente de sua responsabilidade desde a assinatura do CCAR até a data de assinatura do contrato de financiamento sem correlacioná-lo com o atraso efetivo do cronograma de implantação tem-se uma mera contabilização de dias ficou muito conhecido como empilhamento de dias em outras deliberações da própria agência cujo entendimento não deve prosperar nesse ponto a falta do CCG ou dois CCGs e as dificuldades para a obtenção do financiamento não são motivos passíveis de serem reconhecidos como excludentes de responsabilidade pelo atraso a obtenção dos recursos financeiros para a implantação do projeto é risco assumido e precificado pelo agente assim em que pese a alegação do agente de que a falta do CCG dos CCGs teve impacto na obtenção de recursos a estruturação financeira é responsabilidade dele o que faz o que o faz por sua conta e risco destaco que mesmo considerando que a pandemia não está na esfera gerenciável do empreendedor e logo não compõe a matriz de risco do gerador quando da apresentação de sua proposta no momento do lance no leilão a recomposição do equilíbrio financeiro do contrato não é automática é necessário comprovar o nexo de causalidade entre a pandemia e o caminho crítico de implantação do empreendimento de geração para que seja reconhecido o excludente de responsabilidade pela aplicação do artigo 19 da lei 13.360 antes transcrito sobre a celebração dos CCGs por parte de algumas distribuidoras de algumas distribuidoras a ANEL já esclareceu que a eventual ausência de CCG não é empecilho ao cumprimento da obrigação por parte das distribuidoras e de pagamento às geradoras sobre a energia a energia fornecida assim conforme o posicionamento da diretoria da ANEL a obrigação de pagamento às geradoras está assegurada desde que as distribuidoras aceitaram as regras de participação nos leilões de forma que a eventual falta do CCG não deveria ser empecilho para garantia dos recebíveis por parte das geradoras que comercializaram energia no leilão dessa forma encaminho a proposição de não reconhecer o período discrudente de 736 dias solicitado pelas interessadas correspondentes ao período de atraso na assinatura dos CCGs com relação ao fechamento do mercado e dificuldades para obtenção dos recursos e recursos apesar de o agente alegar que foi frustrada a expectativa do mercado sobre o elevado interesse de investidores nas debêntures incentivadas antes da pandemia e por isso foi obrigada a buscar alternativas de recursos que acabaram por atrasar o cronograma de sua obtenção a empresa não comprovou o impacto da pandemia nas alegadas negociações para a obtenção do recurso financeiro necessário já que o leilão ocorreu em 18 de dezembro de 2017 as duas outorgas foram emitidas em 14 de junho de 2018 e a pandemia foi deflagrada em 2020 quase dois anos depois da emissão das próprias outorgas o agente não conseguiu demonstrar portanto que a pandemia teve efeito nessas negociações que poderiam ter se encerrado antes do início da própria pandemia pelo contrário quando solicitado pela campanha de fiscalização apresentou documentos que indicavam uma negociação inicial apenas em 18 de fevereiro de 2020 com o BTG pactual e com o Itaú e mais tendo em vista a suposta frustração dessas negociações por conta da pandemia verificou-se que quando da solicitação de financiamento entre março e abril de 2020 já havia atraso em relação ao início das obras bem como em relação ao marco do cronograma para comprovação do aporte de capital ou obtenção de financiamento referente a pelo menos 20% do montante necessário a implantação do empreendimento previsto para 1º de abril de 2020 aqui concordo com a manifestação da SFG e da SCGE de que o agente não foi dirigente na obtenção desses recursos visto que as ações para sua obtenção inclusive do financiamento foram iniciadas tardiamente em relação a data prevista para o início das obras bem como sem tempo hábil para obter o financiamento no prazo do cronograma estabelecido nas outorgas que previa sua comprovação até 1º de abril de 2020 sendo assim também não restou clara a ausência de responsabilidade do agente na mora em obter os recursos necessários para a implantação do empreendimento e por isso encaminho por posição de não reconhecer o período excludente de responsabilidade de 182 dias solicitados pela interessada em razão dos atrasos de financiamento sobre os impactos da pandemia nos contratos firmados com fornecedores de equipamentos por meio da nota técnica 906 a SFG e a SCG fizeram avaliação técnica detalhada acerca dos contratos e do cumprimento dos prazos de entrega não serei exaustivo e passo aos principais pontos que demonstram a ausência de culpabilidade do empreendedor neste quesito sobre as obras do sistema de transmissão de interesse restrito a Solatio apresentou documentação que comprovou problemas com atendimento aos prazos acordados pela fornecedora dos equipamentos devido à pandemia a WEG fornecedora dos equipamentos da subestação local apresentou previsão para entrega apenas em 1º de fevereiro de 2021 ou seja tem-se 30 dias de atraso em relação à data de início do suprimento de CCAR isso sem considerar o tempo necessário para sua instalação comissionamento e início de operação comercial além disso ainda sobre o sistema de transmissão as requerentes viram frustradas pela pandemia proposta técnica para a contratação da CIMES para obras de engenharia montagem dos equipamentos de pátio correspondentes à subestação brígida e a conexão da subestação bom nome entre eles o disjuntor seccionadora para raios transformadores de corrente e potência sistema de proteção e controle telecom painel de média tensão painel ICA e CC retificador e banco de baterias para demonstrar essa situação as requerentes apresentaram carta enviada pela CIMES e que relata as adversidades decorrentes da pandemia que poderiam impactar o andamento do contrato em nova carta de 29 de junho de 20 a CIMES relata que uma de suas fábricas na Índia foi paralisada ressaltando que o prazo de entrega do painel de média tensão para a subestação seria postergado na que vale destacar que o agente não havia celebrado efetivamente os referidos contratos de fornecimento de equipamentos quando do início da pandemia sendo que as negociações foram fechadas após o prazo de início de obras e dentro do contexto da pandemia mesmo assim considero adequado o entendimento de que a pandemia teve efeito no atraso de entrega desses equipamentos e que a referida dificuldade ocorreria mesmo se as negociações fossem encerradas antes do atraso estar caracterizado desse modo o nexo de causalidade entre a pandemia e o atraso na entrega de equipamentos a meu ver está configurado diante do exposto proponho o reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo período de 120 dias correspondente ao atraso no fornecimento de equipamentos tem em razão dos efeitos da pandemia covid-19 cujo período se inicia em 30 de setembro de 2020 data prevista na proposta original e vai até 28 de janeiro de 2021 data estimada para entrega em que pese o fato do evento causador da excludente se encerrar apenas em 28 de janeiro de 2021 ou seja em data posterior a esta deliberação entendo que não há impedimentos para o acolhimento do pleito isto porque esse período de 120 dias está bem delimitado pelo prazo estabelecido contratualmente com o fornecedor de tal sorte que qualquer postergação adicional que vier a ocorrer se dará por conta e risco do agente quanto ao argumento da impossibilidade de mobilização das obras em virtude das medidas restritivas impostas pela legislação estadual a empresa apresentou na sua manifestação um resumo dos atos governamentais tanto estaduais quanto municipais tanto estadual quanto municipais emitidos pelo poder público em decorrência da pandemia no município de São José do Belmonte e no estado de Pernambuco como informado pelas interessadas o período durante o qual se viram impossibilitadas de proceder à mobilização das obras sejam referentes às usinas ou ao sistema de transmissão de interesse restrito foi de 76 dias correspondente ao período entre a publicação do decreto estadual 48.837 ante citado que foi publicado em 24 de março de 2020 com a proibição de aglomeração e a data possível para a retomada das atividades prevista no decreto 49.079 também citado antes em 8 de junho de 2020 portanto a retomada só poderia se dar a partir de 8 de junho de 2020 assim entendo que a paralisação das atividades em campo se deu portanto devido à vedação expressa à concentração de pessoas de pessoas em número superior a 10 disposição reiterada algumas vezes reiterada algumas vezes pela legislação excepcionada apenas nos casos de atividades ou serviços essenciais dentre os quais em momento algum foram enquadrados os empreendimentos de geração de energia elétrica em relação à atividade de construção civil a sua retomada foi legalmente permitida apenas após o dia 8 do 6 momento a partir do qual continuou submetido à observância das determinações dos órgãos competentes por meio da portaria conjunta 9 de 20 publicada em 6 de junho de 20 as referidas secretarias disciplinaram o funcionamento desta atividade e elencaram diversas recomendações para aplicação de medidas preventivas voltadas à contenção da curva de disseminação da doença dentre as quais destaca-se a limitação ao efetivo de 50% do número total de funcionários em trabalho presencial dessa forma verifica-se que de fato os atos governamentais relacionados à pandemia emitidos a partir de meados de março impuseram restrições relevantes ao adequado andamento das atividades logo é razoável admitir que as restrições impostas nos atos governamentais mencionados poderiam prejudicar o prosseguimento das obras no período entre 24 de março de 20 e 8 de 6 de 20 no entanto conforme própria manifestação da empresa no processo de fiscalização antes da pandemia já havia atraso gerencial irrecuperável onde o agente pretendia iniciar as obras em 1º de abril de 20 mantendo a data prevista para a operação comercial da época esse atraso deve ser considerado como responsabilidade da empresa ou seja ele já existia antes mesmo da pandemia e não pode ser considerado como excludente de responsabilidade assim considero que a contagem de tempo para considerar excludente de responsabilidade deve se dar a partir de 1º de abril de 20 e não 24 de março de 20 contabilizando-se então 68 dias de impedimento sem responsabilidade do agente por fim destaco que embora os efeitos dos fatos considerados para fins excludentes de responsabilidade em relação ao atraso dos fornecedores e dos atos do poder público ocorram em períodos não coincidentes ou seja são independentes o atraso proveniente do impedimento do início das obras por força de decretos governamentais não impediu o andamento da negociação e do fornecimento de equipamentos mesmo esses decretos que restringiram a implantação das usinas não tivessem ocorrido as empresas teriam que aguardar a entrega dos equipamentos dos seus fornecedores que está em atraso momento no qual poderiam recuperar o atraso ocasionado pelos atos do poder público portanto o problema com a entrega dos equipamentos do sistema de transmissão representa por si só todo o deslocamento no cronograma e impacto na operação comercial dessas usinas justificando o período total de excludente de 120 dias logo considero que de todas as alegações das empresas o atraso no fornecimento de equipamentos apresentou-se como um caminho crítico e de fato impactou a execução do cronograma de implantação das usinas constatando-se o nexo de causalidade e a ausência de responsabilidade do empreendedor em relação a esse evento assim voto por reconhecer um período excludente de responsabilidade por 120 dias o qual deslocará o início do suprimento da UFV brígida e da UFV brígida 2 para 1º de maio de 2021 no que se refere a recomposição do prazo de outorga o seu objetivo é manter o equilíbrio econômico financeiro da relação jurídica estabelecida entre o outorgado e o Estado conforme estabelece a lei 13.360 o prazo de vigência da autorização deverá ser recomposto pelo mesmo período em que se constatar a excludente e o nexo de causalidade ou seja por 120 dias nesse caso que passarão a vigeira até 12 de outubro de 2053 da alteração do cronograma para a implantação das UFV brígida e brígida 2 por meio do rapel a fiscalização da ANEL constatou que o início das obras das instalações de transmissão de interesse restrito o início das atividades de canteiro de obras e o início das obras das usinas ocorreram a partir de 15 de agosto de 2020 com praticamente 6 meses de atraso em relação ao cronograma inicial as requerentes apresentaram um novo cronograma de implantação mais agressivo com uma estratégia de recuperar a parcela do atraso das obras que não são de sua responsabilidade compatibilizando a nova data de implantação estabelecida nos cronogramas físicos de obra com a nova data de início do suprimento dos CCAR por se tratar de uma estratégia em que as empresas têm plena capacidade de gestão frente a essas atividades acompanho a recomendação de acolhimento desse novo cronograma físico exarado pelas áreas técnicas e que consta da nota técnica 906 a nova data para início de operação comercial da UFV Brígida 2 passam a ser 1º de maio de 2021 por fim considerando a excludente responsabilidade de 120 dias o marco de início das obras civis das estruturas deveria ser cumprido em 31 de maio de 2020 e o marco de início da montagem dos painéis fotovoltaicos deveria ser cumprido em agosto de 2020 entretanto a fiscalização constatou que o início constatou o início das obras civis em agosto de 2020 e a montagem dos painéis não foi iniciada o que representaria um descumprimento dos marcos mesmo considerando a excludente de responsabilidade fato que merecerá o acompanhamento da SFG até a efetiva entrada em operação convencial das usinas passo ao dispositivo diante do exposto do que consta dos processos 48500000327 2018-12 e os demais aqui transcritos no dispositivo voto por conhecerem no mérito dar provimento parcial o pleito das empresas Brígida Solar SPL limitada e da Brígida Solar 2 Solar SPL limitada no sentido de reconhecer como excludente de responsabilidade o período de 120 dias de atraso na implantação da UFV Brígida e da UFV Brígida 2 outorgadas respectivamente pela portaria 237 de 11 de junho de 2018 pela portaria 236 de 11 de junho de 2018 localizadas no município de São José do Belmonte estado de Pernambuco e dois postergar para 1º de maio de 2021 a data de início de suprimento dos contratos dos CCAR das duas usinas em decorrência do reconhecimento desse excludente de responsabilidade voto por emitir resoluções autorizativas conforme minutas em anexo com vistas a alterar de 1º de janeiro de 2021 para 1º de maio de 2021 o início da operação comercial das duas usinas dois estender por 120 dias o prazo de vigência das respectivas autorizadas passando a viger até 12 de outubro de 2053 é o voto em discussão a matéria bem doutor Elvio doutor Elisa só um comentário adicional doutor Elvio no presente processo não há nenhuma repercussão no custe conforme nós conversamos na prévia então o que nós temos aqui é um processo de reconhecimento de excludente parcial em função dos efeitos em parte dos efeitos da pandemia conforme demonstrado pelo relator houve um pedido inclusive maior do que o que nós estamos agora em discussão mas o que foi avaliado como estritamente vinculado aos efeitos da pandemia seriam os 120 dias que estão sendo encaminhados no voto do relator bem em votação voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu por conhecer e no mérito dar provimento parcial ao pleito das empresas Brígida Solar SPE limitada e da Brígida 2 Solar SPE limitada no sentido de primeiro reconhecer como excludente de responsabilidade o período de 120 dias de atraso na implantação da usina solar fotovoltaica brígida e da usina solar fotovoltaica brígida 2 outorgadas respectivamente pela portaria 237 de 11 de junho de 2018 e pela portaria 236 também de 11 de junho de 2018 ambas localizadas no município de São José do Belmonte estado de Pernambuco 2 postergar para 1º de maio de 2021 a data de início de suprimento dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCEAR das usinas solar fotovoltaica brígida e brígida 2 em decorrência do reconhecimento do excludente de responsabilidade também foi aprovada a emissão de resoluções autorizativas conforme minutas em anexo com vistas a 1º alterar de 1º de janeiro de 2021 para 1º de maio de 2021 o início da operação comercial da usina solar fotovoltaica brígida e brígida 2 e 2 estender por 120 dias o prazo de vigência das respectivas outorgas passando a viger até 12 de outubro de 2053 senhor secretário por favor o próximo item último item da pauta número 5 processo 48 500 000 133 2019 90 e outros processos de reconsideração interposto pela companhia de geração e transmissão de energia elétrica do sul do Brasil eletrobras CGT eletro sul em face da resolução autorizativa número 8.795 de 2020 que autorizou a recorrente a implantar reforço e instalação de transmissão sob sua responsabilidade de estabelecer os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida a RAP diretor relator Elvio Neves guerra a resolução autorizativa número 8.795 de 5 de maio de 2020 autorizou a implantação de reforços em diversas instalações de transmissão sobre a concessão da CGT eletro sul e estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida para a qual foi interposto o recurso administrativo pela interessada por meio da carta aqui citada de 20 de maio de 2020 após sua distribuição diretor relator foi por meio do memorando 147 de 2020 26 de maio de 2020 o processo foi encaminhado à superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição para análise técnica dos argumentos apresentados pela CGT eletro sul respondido em 20 de outubro de 2020 por meio da nota técnica 685 de 20 em 28 de outubro de 2020 a CGT eletro sul encaminhou carta aqui referenciada solicitando reavaliação dos termos da nota técnica emitida pela SCT nota técnica 685 em 16 de novembro de 2020 na 45ª sessão de sorteio público o processo foi distribuído à minha relatoria em 26 de novembro de 2020 encaminhei o processo para nova análise da SCT tendo sido emitida pela área técnica em 9 de dezembro de 2020 a nota técnica 772 é o relatório procuradoria senhor diretor geral substituto senhor diretor relator o pedido de reconsideração ele não traz nenhum aspecto jurídico apenas se restringindo à discussão do valor autorizado e a discussão está limitada ao campo técnico por essa razão a procuradoria deixa de se manifestar quanto ao mérito obrigado procurador Luiz Eduardo trata-se de recurso administrativo em face da resolução autorizativa 8975 de 2020 interposto pela CGT Eletro Sul e resignada quanto aos valores da RAP nela definidos e quanto a alguns aspectos técnicos considerados pela SCT a resolução citada autorizou a implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade dessa concessionária da tempestividade a resolução 8795 foi publicada em 5 de maio de 2020 no diário oficial perdão ela é de 5 de maio de 2020 foi publicada no diário oficial em 8 de maio de 2020 uma sexta-feira com prazo recursal iniciando-se em 11 de maio de 2020 e encerrando-se em 20 de maio de 2020 a interessada protocolou seu recurso em 20 de maio de 2020 portanto tempestivamente passo a análise do mérito em seu recurso administrativo a CGT Eletro Sul aduz os argumentos que apresentam na sequência com as devidas análises da SCT sobre a subestação Foz do Chapecó com a instalação do quarto transformador nessa subestação a recorrente alega que não foram consideradas as solicitações associadas à instalação de um quarto transformador nessa subestação conforme a seguir primeiro aumento de quantitativos e itens nos módulos de manobra e equipamentos associados à instalação desse transformador necessários para atender os procedimentos de rede do NS aos aspectos construtivos de obra e de arranjo da subestação bem como as premissas técnicas de proteção e controle além de questões relacionadas à descontinuidade pelo fabricante do sistema atualmente instalado 2. proteção alternada para falha do disjuntor 3. instalação de 3 transformadores de potencial capacitivos no módulo de conexão de 230 KV do quarto transformador dessa subestação quantitativos quarto quantitativos referentes aos módulos de conexão de 230 e 138 KV e aos pórticos e cadeias de isoladores nos módulos de conexão de 138 KV por fim investimentos em face da obra diferenciada de terraplanagem com volumes muito superiores aos aprovados a análise da SCT indicou com o que concordo que somente deveria ser autorizada receita adicional para os itens 2 uma vez que não havia sido considerado no planejamento setorial quando da celebração do contrato de concessão e 5 e o item 5 uma vez haver previsão no anexo 1 do contrato de concessão os demais itens ou já faziam parte do planejamento e portanto estão sendo remunerados por meio da RAP originalmente estabelecida ou a CGT Eletro Sul não tem amparo nos procedimentos de rede do ONS como é o caso dos três transformadores de potencial para o item 4 a SCT afirma que foram utilizados os arranjos informados no caderno de informações e quantitativos médios do banco de preço de referência da ANEL não tendo sido prestadas informações que justificassem seu afastamento no item seguinte que relativa a subestação Caxias a CGT Eletro Sul aponta em seu requerimento a necessidade de adequação do sistema de proteção de barras de 525 KV na subestação Caxias considerando que o atual sistema de proteção de barras está descontinuado pelo fabricante e de outros equipamentos essenciais do sistema de proteção além de solicitar a autorização da proteção de barras principal e alternada do módulo interligador dessas barras sobre a adequação do sistema de proteção de barras a SCT recomendou seu não acolhimento com o que também concordo considerando que a necessidade de substituição dos painéis existentes por estarem descontinuados pelo fabricante não está associada ao reforço em análise além disso a escolha do fabricante dos equipamentos para a prestação do serviço de transmissão é de responsabilidade da transmissora não devendo impactar na receita estabelecida pelo serviço ainda assim a SCT reconheceu que a proteção alternada para falha do disjuntor realmente não foi considerada e que a receita associada a novos painéis de falha de disjuntor deve ser considerada no módulo de conexão do reator de barra e no módulo de interligação de barras em atendimento aos procedimentos de rede do INS sobre a proteção alternada de barras do módulo de conexão do reator e da interligação de barramentos a SCT recomenda que seja considerada a redundância dessa proteção somente no módulo de conexão do reator em atendimento aos procedimentos de rede de forma isonômica a proteção de falha do disjuntor para a interligação de barramentos a SGT eletro sul não demonstrou a necessidade da proteção de barras redundante nem o vínculo dessa necessidade com os requisitos dos procedimentos de rede sendo que nem mesmo o banco de preço de referência da ANEL considera o serviço de proteção de barras para os módulos de interligação de barramentos no item seccionamento da linha de transmissão 230 KV Londrina Maringá na subestação Serandi a SGT a CGT eletro sul primeiramente expôs que a entrada de linha na subestação Maringá consta erroneamente do seu contrato de concessão mas que contabilmente é da Copel GT de fato que foi corroborado pela Copel GT dessa forma entendo como necessários os devidos ajustes no contrato de concessão da SGT eletro sul e a autorização a Copel para promover as adequações necessárias no sistema de proteção do módulo de entrada de linha na subestação Maringá de forma concomitante a presente autorização concedida a CGT eletro sul de maneira a não comprometer o cronograma de implantação do empreendimento em seu recurso a CGT eletro sul alega primeiro necessidade de um novo sistema de comunicação e telecomunicação na subestação Sarandi necessidade de revisão dos quantitativos aplicados nos ramais de linha a serem construídos e que sejam adicionados custos referentes às desmontagens das estruturas existentes a serviço as serviços de topografia para as subestações dos cabos para raios da linha existente e as despesas ambientais e terceiro valor adicional referente a assinatura do contrato de compartilhamento de instalações destinados a atividade de acesso destinado às atividades de acesso na subestação Sarandi e serem pagos a transmissora acessada neste caso a Copel GT pelas atividades que serão demandadas de aprovação da conformidade de projetos e liberação das instalações nos termos da resolução normativa 67 de 2004 a SCT rebateu todas as alegações da CGT Eletro Sul recomendando com o que concordo que as solicitações listadas nos itens 1 a 3 não sejam acatadas em síntese a SCT observa que na instrução da resolução 8795 e 20 já foi considerado o sistema de comunicação que nos termos do parágrafo 4 do artigo 1º da resolução homologatória 2514 de 19 de fevereiro de 2019 o montante necessário à desmontagem já está contemplado no banco de preços dentro dos custos de montagem e portanto já abarcado na RAP definida previamente da mesma forma quanto ao aumento do quantitativo de estruturas e dos serviços a SCT identificou um impacto de cerca de 3,89% em relação ao valor já autorizado valor considerado como aderente ao estimado no banco de preços que não suscitaria a revisão do valor da RAP sobre os custos ambientais o banco de preços também já cobre o montante relativo aos novos trechos e não cabe adicional de receita em razão de já ser responsabilidade da CGT Eletro Sul manter a observância da legislação e requisitos ambientais pertinentes na sua obra em relação ao valor adicional referente à assinatura do contrato de compartilhamento de instalações a ECT aponta que os valores estabelecidos pela resolução 67 de 2004 não compõem a RAP para autorizações de reforços trata-se apenas de referência para a remuneração de contratos estabelecidos entre as transmissoras envolvidas quando for necessário estabelecer tais contratos adicionalmente esclarecemos que é prerrogativo esclareço que é prerrogativo das transmissoras estabelecerem contratos de compartilhamento de infraestrutura além disso no reforço em pauta já foi considerado um módulo de infraestrutura geral para acessante e os módulos de manobra de infraestrutura associados sendo assim a CGT Eletro Sul está remunerada para implantar os reforços com a infraestrutura necessária e pode fazer a opção de julgar adequada para implantar as obras por fim a CGT Eletro Sul aborda a necessidade de reconhecimento de painel adicional de proteção alternada de falha de disjuntor para as entradas de linha em razão de requisito determinado no submódulo 2.6 dos procedimentos de rede em reavaliação a SCT verificou a necessidade de complementação requerida pela transmissora e recomendou acatá-la tendo a minha concordância quanto ao item relacionado a linha entre as 230KV Guaíra Cascavel Coeste a CGT Eletro Sul requer primeiro reconhecimento dos investimentos associados às instalações relacionadas à infraestrutura uma vez que as entradas de linha das duas subestações fazem parte da outorga da Coppel GT e não dispõem da infraestrutura necessária e dois que sejam dois que sejam autorizados os módulos de infraestrutura de manobra nas subestações Guaíra e na subestação nas subestações Guaíra e Cascavel Oeste relacionados às entradas de linha agora em 525KV e o reconhecimento das instalações associadas à proteção alternada de falha de disjuntor dos módulos de entrada de linha em 525KV bem como da implantação de canais para teleproteção e telecontrole remoto para controle desses bens e três reconhecimento dos quantitativos de estruturas para os novos trechos de linha de transmissão desmontagens e destruição de fundações bem como a atribuição de custos relativos a serviços de topografia para a substituição dos cabos para raios da linha existente quatro que sejam considerados os novos quantitativos de cabo para raios a ser substituído e apresenta revisão de estudos anteriormente entregues a anel cinco o reconhecimento do custo fundiário que ela entende pertinente e deveriam ser reconhecidos em razão da diferença frente ao valor constante no banco de preços e o reconhecimento dos custos ambientais por entender que eles que estão que esses custos estão previstos estão previstos no banco de preços não serem aqueles que estão previstos no banco de preços não serem adequados para trechos curtos de linha de transmissão e seis reconhecimento de dois retificadores de dois bancos de baterias para suprimento aos sistemas de telecomunicações de modo a atender também nos procedimentos de rede concordo com a SCT e recomendo acatar parte das solicitações da recorrente de fato a área técnica verificou que tem razão a CGT Eletro Sul em relação aos itens 1, 3 e 4 no item 1 a SCT confirmou que o módulo de infraestrutura geral para acessante é necessário para execução de reforço em virtude de as substrações Guaíra e Cascavel Oeste nas quais as entradas de linha são otorgadas a Copel não disporem dessa infraestrutura quanto ao item 3 a SCT refez análise quanto ao impacto na receita e no investimento isto feito observou um impacto significativo em relação aos valores de investimento e receita aprovados pela resolução 8795 de 2020 na ordem de 11% e superior ao afirmado na nota técnica 685 de 2020 também de 2020 em relação ao item 4 a SCT reconhece que houve erro na informação anteriormente prestada pela própria recorrente as demais solicitações foram rejeitadas pela SCT que eu também concordo em relação ao item 2 nas duas subestações envolvidas a CGT Eletro-Sul apenas complementará vãos com arranjo de juntor e meio incompletos cujo quantitativo já é definido no anexo primeiro da resolução 758 de 2009 semelhante situação se dá em relação às proteções arguídas pela CGT Eletro-Sul neste caso no cálculo de adicional de receita as entradas de linha foram consideradas como módulos completos sem qualquer supressão a razão para rejeitar a solicitação contida no item 5 já foi objeto da análise na subseção 2 traço 2.3 anterior em relação ao item 5 a requerente não demonstrou item 6 perdão vou fazer a correção aqui a requerente não demonstrou a razão dos equipamentos já previstos não serem suficientes para atender os procedimentos de rede enquanto a taxa de depreciação a CGT Eletro-Sul alega que os valores utilizados nos cálculos da receita não refletem os valores de vida útil apresentados para os módulos dos reforços autorizados a solicitação não deve ser acatada uma vez que as taxas de depreciação utilizadas são as constantes do banco de preço de referência da ANEL de acordo com o manual de controle patrimonial do setor elétrico da periculosidade a CGT Eletro-Sul alega que os percentuais de periculosidade na valoração dos custos das obras civis não foram considerados mesmo sendo solicitados pela transmissora e reitera a solicitação de aplicação desses percentuais no cálculo dos investimentos esta solicitação também não deve ser acatada uma vez que a SCT verificou que o adicional de periculosidade foi devidamente aplicado em todos os módulos autorizados conforme estabelece a resolução 252514 de 2019 da repercussão na RAP com o acatamento parcial dos argumentos apresentados no recurso administrativo interposto pela CGT Eletro-Sul a RAP passou de R$ 32.091.049,62 para R$ 33.147.031,90 valores referidos a junho de 2019 o detalhamento das alterações que levaram a esse novo valor da RAP constitucional na técnica 772-2020 da SCT a SCT também atualizou o WOC conforme a resolução número 882 de 20 de abril de 2020 passo ao dispositivo diante do exposto de consta dos processos consta nos altos dos processos 48500 000133-2019-90 e todos os demais aqui citados voto por dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela companhia de geração e transmissão de energia elétrica do sul do Brasil CGT Eletro-Sul alterando a parcela de RAP autorizada por meio da resolução 8795 de 5 de maio de 2020 conforme consta no item 33 do voto é o voto em discussão em votação voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia de geração e transmissão de energia elétrica do sul do Brasil CGT Eletro-Sul alterando a parcela de RAP autorizada por meio da resolução autorizativa número 8795 de 5 de maio de 2020 senhores diretores este é o último voto peço licença apenas para fazer um comunicado adicional que foi nos encaminhado no final do ano passado foi aprovada pelo relator da matéria a prorrogação da CP 62 de 2020 relator desse processo sou eu esse processo trata da prorrogação do prazo da consulta pública referente aos custos operacionais das concessionárias de distribuição e sendo assim o prazo da CP 62 de 2020 passam a ser primeira etapa de 4 de novembro de 20 a 1º de fevereiro de 2021 e a segunda etapa de 2 de fevereiro de 21 a 8 de março de 21 essa pós-terregação como eu já disse ela já tinha sido aprovada pelo relator da matéria comunicado às partes solicitantes e aqui a ideia é apenas da ampla publicidade sendo assim considerando que este é o último processo da primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejo bom almoço a todos e declaro encerrada a primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa tarde a todos a todos a todos o abertos por as